Professor Cleiton, além dos deputados presentes, remotamente, declaro aberta a 16ª reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar audiência pública. Registro a presença do Sr. Lisandro Gemiak, coordenador-geral do 5º Distrito de Meteorologia, representando Miguel Ivan Lacerda de Oliveira, diretor do Instituto Nacional de Meteorologia, Jeane Dantas de Carvalho, representando aqui, a secretária chegou, mas estava representando aqui a secretária Marília Melo, a senhora secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a senhora Marília Carvalho de Melo, a senhora Ketley, Nascimento, representando aqui a Supersecretaria de Promoção de Investimentos e Cadeias Produtivas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, representando aqui o senhor Fernando Passalho de Avelar, o senhor Rafael João, diretor de Proteção e Memória do IEFA, representando Felipe Cardoso Valles Pires, presidente do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o senhor Luiz Adriano de Souza Machado, vereador da Câmara Municipal de Cássia, representante-geral do Lago de Peixoto, senhora Maria Elisa Ordone de Oliveira, coordenadora do Movimento Profurnas 762, senhor João Evangelista de Assis, membro do Movimento Todos Profurnas e Peixoto, senhor Glibson Alves dos Santos, professor de Gestão de Recursos Hídricos do Instituto de Ciências da Natureza da Universidade Federal de Alfenas, senhora Regiane Lucas Moreira, membro do Movimento Todos Profurnas e Peixoto, senhora Fernanda Garcia, gerente de Patrimônio Cultural Material do IEFA, e o senhor Rodrigo Caldeira Grava Brasil, coordenador regional das promotorias de justiça de meio ambiente da Bacia do Rio Grande, promotoria de justiça do Ministério Público de Minas Gerais. eu convido para compor a mesa presencialmente o senhor Luiz Adriano de Souza Machado, vereador da Câmara Municipal de Cássia, convido para fazer parte da mesa, também a senhora Maria Elisa Ordone de Oliveira, e também o senhor Rafael João Alac Fabrino. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater os usos múltiplos da água do reservatório de Funas, a manutenção do nível mínimo de água e a regularização do processo de licenciamento ambiental de sua usina hidrelétrica. Como autor da proposição da audiência pública, eu passo a palavra aqui ao vereador Priminho para fazer as suas considerações iniciais, para que eu possa depois usar a palavra e fazer as nossas considerações iniciais. Priminho, você tem aí cinco minutos para fazer as suas considerações iniciais na audiência pública. Boa tarde, deputado Noraldino Júnior, a quem eu cumprimento a todos aqui da mesa, deputado professor Cleit, secretária Marília, deputado Antônio Carlos Arantes, Maria Elisa, minha parceira aí na defesa pelos lagos de Furnas e Peixoto, nosso amigo representando aqui a parte de meteorologia, do que que é? Patrimônio Cultural. Patrimônio Cultural. O Felipe? Rafael. Rafael. Primeiramente, eu queria agradecer a presença por poder estar falando aqui e ocasionando essa situação que nós vamos debater aqui hoje, nessa questão do licenciamento ambiental. É uma questão muito... a que se teme para os lagos de Furnas e Peixoto, sabendo que esse licenciamento foi suspenso e a gente tem que cobrar com mais prioridade do Estado não abandonar isso e não deixar para a esfera federal. E muito me deixa triste que quem que coordena e quem que faz com que essas situações sejam organizadas, mediadas, que é o pessoal da ANA, ONS e Furnas, não tem a sua representatividade aqui hoje. Então, eu creio que as próximas reuniões, deixando aqui um parênteses para o senhor Noraldino, que preside essa Comissão do Meio Ambiente, que se faça uma nova audiência para que se cumpra as determinações, porque eu não quero ouvir falar aqui que em novembro a gente tenta resolver as coisas porque em novembro é a hora que chove. Isso eu estou cansado de saber, eu sei como é a cota mínima de cada lago e nós estamos aqui para representar e ajudar a resolver o problema. Nós precisamos de parte técnica que traga-nos soluções e não dê longas, porque é o que mais a gente vem ouvindo ultimamente. Obrigado por esse parênteses, obrigado por essa consideração inicial, espero poder questionar mais alguma coisa e vier a fazer algum requerimento durante a audiência. Obrigado, Noraldino Júnior. Muito obrigado, vereador Priminho. Eu reitero aqui as suas considerações acerca desses importantes órgãos que deveriam estar aqui debatendo aqui os assuntos referentes a essa importante audiência pública, mas não tivemos aqui a presença desses órgãos e nem aqui o ofício por parte desses órgãos. Eu quero fazer a leitura aqui do ofício do senhor Antônio Clarede Oliveira Júnior, referente a esta audiência, cumprimentando cordialmente a curso do recebimento do ofício número 2381 de 2021, convidando a essa agência reguladora para participar da audiência pública referente ao reservatório de Furnas. Inicialmente, paravenizo a esta distinta Câmara Legislativa pelos trabalhos realizados, bem como pela iniciativa da audiência pública em um tema de relevante importância para o meio ambiente e a sociedade. No entanto, devido às competências da Arçai previstas na Lei Estadual nº 18.309, 2009, entendemos que a pauta não está afeta aos trabalhos da agência e, dessa forma, não teremos representantes indicados para a participação do evento. Ofício do senhor Clóvis Horta Correio Filho. Senhor, com prazer, senhor deputado, com prazer em cumprimentá-lo, informamos que recebemos na tarde de ontem ofício de número 2381 da Secretaria-Geral da Mesa da Assembleia, no qual a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável convida o presidente Carlos Eduardo Tavares de Castro para participar da audiência pública que será realizada nesta quarta-feira, para debater os usos múltiplos da água do reservatório de Furnas, a manutenção do nível mínimo de água e a regularização do processo de licenciamento ambiental de sua usina hidrelétrica. Em função de compromissos assumidos previamente, o presidente está, desde a última segunda-feira, na capital paulista, em diversas agendas institucionais para tratar de temas relevantes para o futuro da companhia, que enfrenta, nesse momento, grandes desafios em virtude do novo marco legal do saneamento, aprovado pelo Congresso em julho de 2020, o que inviabiliza sua participação nessa audiência pública. e ofício do chefe de gabinete da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, concordiais cumprimentos em atenção ao ofício número 2.381, que encaminha convite da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para participação em audiência pública a realizar-se no dia 29 de setembro de 2021, informamos que, infelizmente, em razão de compromissos previamente agendados, não será possível a participação de representante dessa pasta. São esses os ofícios recebidos, também o ofício do governador e do secretário de governo, informando de agenda anteriormente firmada. Eu, como o vereador Priminho colocou, essa não será a primeira audiência pública para tratar desse importante tema. aqui ao nosso lado está aqui o deputado Antônio Carlos Arantes, um grande lutador por Furnas, um deputado extremamente atuante, que tem auxiliado muito essa Comissão de Meio Ambiente, e também junto conosco aqui o professor Cleiton. E eu quero passar para as considerações iniciais aqui também o deputado Antônio Carlos Arantes. Gostaria, então, de cumprimentar o nosso presidente da Comissão, competente, deputado, amigo, Noraldino Júnior, também este bravo votador na defesa do nosso lado de Furnas, do nosso sul de Minas, o professor Cleiton, que já anunciou o primeiro mandato, já fazendo ações muito positivas na defesa do nosso água, na defesa do nosso meio ambiente. Cumprimentar também nossa secretária Marília, do meio ambiente, e toda a sua equipe, que também tem feito um importantíssimo trabalho de forma competente no nosso Estado, do Luiz Rafael, demais companheiros aqui da mesa, o Priminho, vereador de Cássia também. De forma especial também nossos vereadores, o Edir Machado, o Zé Miguel, o Davi também, e o Roger, também que está aqui conosco. Enfim, todos que estão também de forma, aí vindo pela televisão, de forma remota, o pessoal do Profurnas, e todos os segmentos na defesa do Lago de Furnas. O que dizer, sabe, deputado Noraldino, essa luta na defesa do Lago é antiga, desde o ano 2000, quando, na época, o deputado virou ministro, Carlos Meves, e como ministro do Esporte e do Turismo, ali o Lago de Furnas já era bastante debatido. Depois, como deputado, já pudemos realizar muitas ações na defesa do Lago e na defesa dos investidores, dos empreendedores, dos moradores. dos piscicultores, dos produtores rurais, todos que dependem também do Lago de Furnas, inclusive com o projeto de meida, onde o Ministério Público exigia que o pessoal afastasse 100 metros da margem do lago, e nós conseguimos, no projeto de meida, de nossa autoria, voltar para 30 metros, mas hoje tem um lugar que está a 10 quilômetros, não vê água mais, porque houve essa com essa grande crise hídrica que está acontecendo. E o nosso sonho, o sonho nosso é que a Cota 762 seja realizada, que nós tenhamos o nosso lago ali no pleno mesmo, que o pessoal de Machado, quando chegar ali no porto, ali perto de Alfenas, naquele nosso lago de Furnas, esteja a água batendo lá no topo. Esse é o nosso sonho. Em todas as regiões, o lago, quando está na parte mais alta, na Cota 762, até mais já teve, a gente viu a riqueza que distribui aquele lago. Então, nós queremos o lago realmente é no máximo, para gerar mais emprego, para gerar a plena economia do turismo, do azer, do agro, da piscicultura, enfim, este é o nosso sonho. Mas, enfim, o que nós temos visto, isso em função de políticas do passado, que não foram bem dirigidas e adequadas, e os recursos foram mal aplicados, para se ter uma ideia, Davi, no governo do PT, no governo de Lula, fizeram o Belmonte, lá no Amazonas. Tem 17 turbinas, uma funcionando, uma funcionando. Para você ter uma ideia. o tamanho do investimento e o tamanho do retorno. Ou seja, e vai para o em diante, a verdade é que o dinheiro sempre houve e grandes recursos foram aplicados de forma errônea, e nós estamos pagando a conta, o nosso lago está pagando a conta. Falar hoje em segurar a água é o nosso sonho, mas também não vai poder falar que temos uma grande crise hídrica e também energética. E aí? Ou seja, nós temos que ter políticas de proteção, de ação, esperamos que as chuvas venham em abundância esse ano, nos outros anos, e que consigamos elevar essa cota e depois não deixar sair, de qualquer jeito. Porque teve época que sabíamos que soltavam água. A questão da hidrovia, Rio Tietê, hoje nem está funcionando, tem pouca água que está que já parou-se, mas não tem mais nada. Eu vi algumas reportagens, inclusive. Ou seja, avançamos com esse projeto de autoria do professor Cueito, que eu tive a felicidade de ajudar muito aqui para que isso virasse uma realidade, que é tornando a minha um patrimônio cultural, como é que fala? Natural, me fugiu a palavra agora. Mas a verdade é que é um patrimônio, sim, e que nós temos que entender que esse patrimônio, como todo patrimônio público, patrimônio histórico, qualquer coisa que seja, ele tem que ser preservado, não é, Cleito? E está totalmente sem preservação nenhuma. Então, hoje, nós colocamos, como diz, colocamos o bode na sala, e isso tem que, não pode morrer essa discussão. Então, estamos aí para ajudar. O governador Romeu Zema, agora, essa semana, onde sancionou esse projeto, deixando, sancionou o projeto, deu a sua contribuição forte nessa questão do nosso patrimônio. Enfim, o lago de Furnas tem que ser discussão nossa, sim, tem que ser preservado por nós, tem que ser lutado por nós, para que tenha também preservar nossas nascentes, nossos rios, porque a sociedade, de uma forma geral, também contribuiu para ir assoreamento, para esse desmatamento, que muitas vezes também tem prejudicado. Mas nós temos que fazer a nossa parte, e nós estamos aqui para isso. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Antônio Casarantes, pelas suas contribuições. Nós temos visto um esforço muito grande do governo estadual e da Secretaria de Meio Ambiente, mas esse mesmo esforço nós não temos visto por parte dos órgãos do governo federal. Então, essa audiência é para debater também toda essa situação e aqui para contribuir, que é o autor do projeto de lei, o professor Clayton, para fazer suas considerações iniciais. Obrigado, presidente, deputado Noralgino Júnior, a quem eu parabenizo por essa iniciativa de convocar essa audiência pública num momento tão crítico, num momento tão importante, pela qual passa a nossa região, trazer esse debate para essa comissão, que é uma comissão que foi, de primeira hora, essencial, quando nós começamos a discutir essas questões no entorno do Lago de Furnas e do Lago de Peixoto. Eu queria, inclusive, incluir aqui também na discussão. Também, saudar aqui nosso vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Antônio Carlos Arantes. Quero confirmar as palavras do deputado Antônio Carlos Arantes, parceiro, amigo, companheiro de primeira hora, quando nós trouxemos a possibilidade de transformar os águas de Furnas e Peixoto em patrimônio de conservação natural do povo de Minas Gerais, entendendo que tombar os lagos era provocar, de certa forma, a conservação. Só que, para que os lagos estejam conservados, consequentemente, os mesmos precisam ter o seu espelho d'água respeitado na sua cota mínima 762 para Furnas, 663 para Peixoto, entendendo que a cota mínima é responsável pelo chamado múltiplus das águas, onde, no entorno dos lagos, das 34 cidades lindeiras do lago de Furnas, das 10 cidades lindeiras do lago de Peixoto, mais de 50 cidades inclusas na bacia do Rio Grande, essas cidades seriam consequentemente impactadas do ponto de vista econômico, do ponto de vista turístico, do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, pelas chamadas cotas mínimas. Quero saudar aqui a nossa secretária de Meio Ambiente, a senhora Marília, que eu já conhecia remotamente e as referências são as melhores possíveis, secretária. E tenho aqui um desafio para lançar para a senhora nessa audiência. acho que a senhora está com um aspecto histórico nas suas mãos, mas daqui a pouco eu entro no mesmo. Também ao representante do IEFA, Rafael João, muito obrigado pela sua presença. O IEFA é essencial e o IEFA ganhou um presente que se chama Emenda Constitucional 106. O que eu digo presente? Porque, deputado Noraldino Júnior, o IEFA tem nas suas mãos a possibilidade de estudar o tombamento dos lagos, algo que já é feito na Europa há um bom tempo. E o IEFA tem um trabalho árduo, porque analisar o espelho d'água nos lagos de Furnas e Peixoto. E nós estamos falando de um lago que é três vezes maior do que a bacia da Guanabara, desculpa, da Baía da Guanabara. Estamos falando do único lago, no caso, o lago de Furnas, o lago de Peixoto tem as suas especificidades, do único lago no mundo onde se navega três dias e três noites sem parar, caso a cota mínima seja estabelecida. Então, trabalho bom para o IEFA e desafiador ao mesmo tempo, capitaneada pelo secretário de Cultura e Turismo, nosso querido Leônidas Oliveira. Do meu lado aqui, essa grande turismóloga mineira, uma professora da área, representando aqui todos os entusiastas, ativistas, os nossos queridos grupos Profurnas 762, todos por Furnas e Peixoto, Tunelagos, nossa querida Maria Elisa, que também uma companheira, desde o primeiro momento em que foi lançada a ideia do tombamento dos lagos, comprou essa ideia conosco, nosso querido vereador priminho, em nome dele, eu saúdo todos os vereadores de todas as cidades do entorno dos lagos, também aqui quero saudar de forma muito especial ao nosso professor, doutor Djalma, prefeito da cidade de Cristais, é um grande conhecedor, presidente, dessa causa, porque não é só um prefeito, é um doutor na área, na área de engenharia, sobretudo da engenharia das hidrelétricas, ex-professor da Federal de Minas Gerais e também ex-pró-reitor da PUC aqui de Belo Horizonte, da PUC Minas, então alguém que tem muito a contribuir com o nosso debate. Agora, presidente, nós estamos diante de um grande crime ambiental, eu não vou entrar nos aspectos ligados a São Pedro, muitas vezes se coloca a culpa nele, eu não vou entrar aqui nas questões econômicas, de quantos empregos podem ser gerados, isso aí exaustivamente a gente tem falado. Eu vou me ater à temática dessa comissão, presidente, que é uma comissão ligada ao meio ambiente. O que as agências reguladoras, ANA, ANEEL, ONS, que furna centrais elétricas, está fazendo com o sul, com o sudoeste de Minas Gerais, é um dos maiores crimes ambientais da história desse país. E quando a gente fala de crime ambiental, presidente, existe toda uma logística que foi feita para que a população da região se adaptasse a uma realidade, qual seja, as cheias, o surgimento da hidrelétrica de Furnas, o surgimento da hidrelétrica de Mascarenhas de Moraes e, consequentemente, o surgimento dos lagos. E aí eu vou falar aqui para quem quiser ouvir. Lagos, lagos, entendam, para quem nasceu em Boa Esperança como eu e viveu em Varginha, nós chamamos Furnas e Peixoto de lagos, não de reservatório ou de caixa d'água, como os lagos, senhora secretária, vem sendo tratado pelas agências reguladoras. Passaram a ser lago, presidente Noraldiano, porque fazem parte da nossa paisagem, fazem parte da nossa história, se relacionam com a readaptação da vida do homem do campo que teve que se reordenar para viver no entorno dos lagos. E aí, quando a gente vê uma baixa como essa, nós estamos com as notícias todos os dias, Maria Elisa, de que nós chegaremos ao nível mais baixo da história dos nossos lagos. Senhora secretária, senhora eu tenho a notícia que a senhora já esteve na região. O impacto ambiental disso, o que isso traz para a questão de meio ambiente. Deputado Noraldino, o senhor quer um defensor da causa animal. O que nós temos de animais atropelados, o senhor sabe disso, o senhor tem essa notícia aqui, de animais silvestres atropelados nas nossas estradas. Porque se seca água de um lado, eles têm que atravessar para conseguir tomar água no outro lado. Esses dias, deputado Noraldino, nós tivemos uma mortandade de tilápias que gerou um prejuízo num final de semana, senhora secretária, de 2 milhões e 500 mil reais para um piscicultor. Tantos outros dados que eu poderia trazer aqui, mas aí eu queria dizer o seguinte, isso foi avisado. O que revolta é que isso foi avisado. Estão aqui pessoas que participaram do gabinete chamado gabinete de crise proposto pela ANA, pela ONS, esses burocratas covardes que nem se dão ao luxo de participar de uma audiência pública como essa, porque eu queria dizer na cara do senhor Luiz Carlos Siocchi o quanto ele é incompetente. Eu queria dizer na cara do presidente da ONS, na cara eu não diria porque ele não ia vir aqui, mas eu queria dizer na cara desse burocrata irresponsável que nós avisamos o que iria acontecer. O ano passado nós falamos para ele presidente, segura a água, liga as térmicas agora, porque não vai chover no ano que vem. É hora de manter o nível mais elevado do reservatório, porque não vai chover. na hora que começar a faltar água, a senhora lembra disso, começa a usar o máximo para gerar energia e depois... Deputado, só pedir o senhor para o senhor concluir que o senhor vai ter só as considerações iniciais. Oh, desculpa, eu achei que era para falar tudo. Todo o tempo que... Perdão, eu peço até desculpa pela empolgação, porque se deixar, eu falo desse assunto até amanhã. Mas eu vou encerrar então só lançando um desafio para a nossa secretária, que eu acho que o desafio dela é grande. Só para noticiar para quem não sabe. Furnas, até hoje, não tem licença ambiental. Vou repetir o que eu acabei de falar. Furnas, até hoje, não tem licença ambiental. Furnas comete crime atrás de crime sem licença ambiental. desde 2003, deputado Noraldino Júnior, foi dado a Furnas um prazo de 15 anos para que ela cumprisse esse licenciamento. Ela está fazendo. Secretária, não deixe Furnas enrolar a Secretaria de Meio Ambiente. Porque o estudo que eu tenho nas minhas mãos do licenciamento ambiental que está sendo feito em Furnas é ridículo. É medíocre. É para inglês ver, deputado Noraldino. Depois eu retomo, peço desculpas, viu? Muito obrigado, deputado professor Cleito. Eu só quero reiterar aqui o esforço que V. Exª tem tido nessa Casa Legislativa em prol desse importante tema. Fica o reconhecimento. V. Exª juntamente com o deputado Antônio Carlos Arantes tem sido grandes lutadores. Então, fica aqui esse reconhecimento. Eu passo a palavra agora para suas considerações iniciais aqui por cinco minutos. Depois eu vou dar a palavra para todos novamente. Deputado, nosso ilustre deputado Mauro Tramonte para suas considerações iniciais. Uma palavra, deputado Mauro Tramonte. V. Exª tem que ligar o microfone. Peço para ligar o microfone do... Paulo 2. Estamos ouvindo, deputado. Boa tarde, deputado Mauro Dino Júnior, nosso amigo e brilhantemente sempre me formando aí a... essa comissão maravilhosa ao professor Cleiton. Deixo aqui também um alô aqui aos nossos aí amigos Roger Botelhos, José Miguel, Davi Morelli, Morelli. Olha, professor Cleiton, nós ainda temos, nós temos aqui o requerimento assinado por mim e por vossa excelência sobre uma audiência pública pela comissão de turismo para debater necessidades da criação de um plano de desenvolvimento estratégico de turismo do Largo de Furnas em Peixoto e a necessidade de garantia dos cumprimentos dos termos da emenda constitucional estadual número 106 barra 2020. mas como é que nós vamos debater uma coisa de turismo sendo que nós estamos aí com as nossas nossos nossos reservatórios que se chamam aí nossos largos na situação que se encontra. É terrível, é terrível. Eu acho que vossa excelência está aí sempre falando a mesma coisa. Parece que é uma coisa que vai falando, vai falando, um surte efeito, um surte efeito. Quantas vezes nós brigamos por causa disso, nós fizemos aquela aquela PEC, lutamos, fomos atrás de muita gente, convidamos muita gente, ia reunião para lá, reunião para cá, mas uma hora tem que dar certo. Uma hora alguma coisa tem que dar certo. Ou vai dar certo, ou vai acabar com esses largos, vai acabar com o turismo, vai acabar com o pessoal da agricultura, da agropecuária, vai acabar com tudo. Será que é isso que querem? Acabar com tudo isso, deixar tudo deserto lá? Nós não vamos permitir isso. Pode contar comigo professor Cleito pela sua luta de sempre, o querido amigo Noraldino também, sei que vocês se importam muito por isso, pode contar com a nossa luta. Essas são as minhas palavras, não vamos nos calar, não vamos vir às costas, nem ser omisso pelo que está acontecendo. Pode contar conosco nessa luta, que vai ser uma luta vencedora. Obrigado, Zé. Muito obrigado, deputado Mauro Tramonte, pelas suas contribuições. Eu passo a palavra agora ao deputado Sávio Souza Cruz, sempre presente nesta comissão, deputado, que foi secretário da Secretaria de Meio Ambiente e que certamente reconhece os esforços que a Secretaria de Meio Ambiente tem feito para amenizar essa situação, essa grave crise, principalmente envolvendo aqui o Lago de Furnos e Peixoto. Com a palavra, deputado Sávio Souza Cruz. Obrigado, deputado Noraldino, abraço, cumprimento a vossa excelência pela condução sempre tão diligente, tão comprometida com as questões ambientais do Estado, cumprimentar os colegas deputados presentes, não sei se vou nominar todos, mas lembro do deputado Tônio Carlos Arantes, que já usou a palavra, deputado professor Cleiton, deputado Mauro Tramonte, companheiro de bloco e uma saudação muito especial a todos os convidados e quero saudá-los a todos na pessoa da secretária Marília Carvalho, que se faz presente e que é uma grande especialista. A gente acompanha com muita apreensão as questões referentes aos reservatórios de água, aos lagos, aos mares de Minas e eu acho que o foro adequado para fazer essa discussão é, assim como vossa excelência deputado Noraldino faz essa discussão na Comissão de Meio Ambiente, é necessário que o país de uma maneira generalizada entenda que a gestão desses lagos que são usados também para geração de energia elétrica, essa gestão não pode ser subordinada a simplesmente a lógica de geração de energia. Deputado Antônio Carlos Arantes citou uma hidrelétrica que foi feita a fio d'água é justamente um critério de que entende que o lago não existe apenas para gerar energia. Se a tomada de água geração das turbinas não fosse a fio d'água provavelmente o lago lá estaria na situação que os lagos de Minas estão. Não sei se é a melhor solução em todos os casos a geração a fio d'água mas é necessário que essa gestão leve em consideração os usos múltiplos das águas dos reservatórios não apenas um dos usos por mais importante que seja que é a geração de energia. Nós estamos vivendo essa situação tendo a sua gravidade agudizada pela crise hídrica e eu acho que isso pelo menos deve chamar atenção do poder público brasileiro considerados os três níveis de organização do Estado para a necessidade de mudar a lógica de gerenciamento dos reservatórios de água não só em Minas mas no país de uma maneira geral. Minas sofre de uma forma muito particular com essa questão nós somos considerados a caixa d'água do país e estamos vivendo essa quase que uma depressão uma tristeza o deputado professor Clayton manifestou a importância da incorporação desses lagos na nossa paisagem faz parte da nossa paisagem e começa a fazer parte da nossa alma do nosso espírito e ainda da nossa estrutura de produção econômica tanto no turismo na navegação na produção de pescado são frigoríficos que hoje são simplesmente absolutamente dependentes da produção nesses lagos e que ficam ameaçados ameaçam assim também a geração de empregos etc e é fundamental que Minas coloque o dedo nessa questão porque se essa se é uma questão grave para todo o país ela é particularmente importante para Minas a gente vê em Minas essa situação se repetindo lá em Nova Ponte no Terreno Mineiro acontece coisa semelhante em Três Marias mas o caso acho que mais emblemático hoje é o sul sul-oeste de Minas com Furnas o famoso Mar de Minas que está levando quase para uma situação de depressão regional acho que é fundamental que como mineiros chamemos a atenção do país para essa questão e que nós contribuamos para que essa gestão dos lagos de geração de energia hidrelétrica eles sejam essa gestão seja feita tendo em vista não só a geração de energia mas como eu disse e reitero os usos múltiplos dessas dessas áreas tem gente com muito mais competência para dar sua contribuição aí e não quero me alongar e quero cumprimentar a todos e na expectativa que nós consigamos de fato que Minas fale com a voz mais alta ao país que não aceita mais ser apenas o depositário de água para geração de energia para o país e que nós fiquemos apenas assim como ficamos com os buracos na mineração fiquemos com os pântanos às vezes mal cheirosos gerados pela pelo abaixar das águas que são feitas nesses lagos para geração de energia para o país e o prejuízo que é só para Minas Gerais boa sorte a todos e vamos ter fé que vamos conseguir mudar essa lógica de gerenciamento dos lagos muito obrigado muito obrigado muito obrigado deputado Sávio Sousa Cruz pelas suas contribuições eu quero registrar a presença aqui do senhor Cígene Bispo diretor de engenharia de Furnas representando aqui o senhor Clóvis Torres Júnior diretor presidente de Furnas centrais elétricas eu passo professor passo a palavra agora para suas considerações iniciais por cinco minutos o deputado José Reis com a palavra o deputado José Reis está dando problema no microfone vou fazer a leitura aqui das considerações iniciais logo após quando houver adequação na comunicação com o deputado José Reis eu passo para o deputado José Reis para suas considerações iniciais o reservatório de Furnas compõe a usina hidrelétrica de Furnas está situado no curso médio do Rio Grande e banha 34 municípios mineiros sua construção iniciou-se em 1958 sua primeira unidade geradora entrou em operação em 1963 e a oitava na década de 1970 além de se constituir um marco na instalação de grandes hidrelétricas no Brasil essa usina possibilitou a construção de mais oito unidades com aproveitamento de um potencial de mais de 6 mil megawatts instalados junto com a maioria das usinas hidrelétricas brasileiras a usina hidrelétrica de Furnas faz parte do sistema interligado nacional SIM cuja operação é planejada e programada pelo operador nacional do sistema elétrico ONS órgão que define os níveis dos reservatórios das usinas do SIM e a energia por elas produzidas essa organização é feita de forma integrada para o conjunto de reservatórios brasileiros e visa garantir a segurança energética a finalidade inicial do reservatório de Furnas era o aproveitamento energético entretanto ao longo de mais de 50 anos muitos hotéis equipamentos turísticos e estruturas voltadas para os esportes náuticos foram instalados no seu entorno e atividades como pesca psicultura e agricultura foram incentivadas e se desenvolveram inclusive como forma de adaptação da comunidade as mudanças ocasionadas nos locais onde viviam pela grande área alagada assim o lago de Furnas deve manter o nível mínimo de água que possibilite todas essas funções neste contexto em dezembro de 2020 a LMG aprovou a emenda número 106 que altera a construção do estado para incluir os reservatórios de largos de Furnas e de Peixoto entre as unidades tombadas para fins de conservação especificamente em relação ao largo de Furnas a emenda constitucional estabelece que seu nível deve ser mantido em no mínimo 762 metros acima do nível do mar de modo a assegurar o uso múltiplo das águas em audiência pública no senado federal realizada em 5 de 3 de 2020 para debater o nível do largo de Furnas a ONS justificou que caso a cota mínima de 762 metros fosse imposta os custos de operação nessa situação seriam muito altos chegando a 718 milhões o que implicaria a perda de 1687 megawatts médios anuais nas cascatas resistentes ao longo do Rio Grande até o Rio Paraná na ocasião a ONS informou ainda que a cota mínima do lago regulada por um acordo com a ANA é de 750 metros acima do nível de mar em consulta ao site da empresa Furnas Centrais Elétricas observando que no dia 26 de 9 de 2021 o nível do largo de Furnas estava na cota 754,04 metros o que representa cerca de 14,4% do seu volume útil assim o nível do largo estava 8 metros abaixo do definido pela emenda número 106 de 2020 segundo a ONS o Brasil vive a pior crise hídrica nos últimos 91 anos a previsão é que os reservatórios das unidades hidrelétricas do sudeste e do centro-oeste cheguem ao final de setembro com 15,4% de sua capacidade volume menor que o registrado na crise de 2001 quando o Brasil passou por racionamento compulsório de energia particularmente a bacia do Rio Grande vem enfrentando desde 2018 condições hidrometeorológicas desfavoráveis com precipitações mensais abaixo das médias de longo termo na maior parte do tempo em especial os meses de novembro a fevereiro quando são esperadas precipitações significativas para enchimento dos reservatórios apresentam os déficits mais acentuados essa situação hidrometeorológica desfavorável aliada às necessidades de atendimento da demanda eletroenergética do país levaram a uma queda acentuada no nível do reservatório de Furnas o que efetou sensivelmente os usuários do seu entorno em 1º de junho de 2021 a ANA declarou a situação crítica de escassez dos recursos hídricos na região hidrográfica do Paraná que compreende a bacia do Rio Grande dentre outras esta declaração foi publicada em caráter preventivo para mitigar possíveis riscos aos usos construtivos de água decorrente do cenário desfavorável de chuvas até o fim do período seco deste ano em sua análise técnica a agência levou em consideração a nota conjunta do Sistema Nacional de Meteorologia SNM de 27 de maio que emitiu alerta de energia de emergência hídrica associada à escassez de precipitação para a região hidrográfica do Paraná de junho a setembro de 2021 já no dia 14 de junho a ANA aprovou a resolução número 80 de 2021 em que definiu condições de operação temporária para a usina hidrelétrica de Furnas com o objetivo de limitar o esvaziamento do seu reservatório determinando que seja mantido o mínimo de 15% do seu volume útil até 30 de novembro de 2021 de acordo com as simulações feitas pelo setor elétrico caso não fosse implementada nenhuma restrição o volume útil do lago de Furnas atingiria atingiria níveis inferiores a 6% antes de 30 de novembro assim a ANS deverá adequar a operação cotidiana da usina hidrelétrica de Furnas para garantir a cota mínima de 754,18 metros no lago ressalta-se que essa cota é menor que a mínima prevista na emenda número 106 de 2020 que é de 762 metros desde 2020 a discussão da operação do conjunto de reservatórios da bacia do Rio Grande vem ocorrendo em comitê específico mobilizado pela ANA denominado sala de acompanhamento do sistema hídrico do Rio Grande a definição de condições de operações de operação própria para a recuperação do lago de Furnas atende a demanda identificada durante as reuniões desse grupo é importante salientar que o baixo volume de água no lago de Furnas não causa preocupação apenas para a região em que a represa fica localizada a situação se torna grave também se considerarmos que o reservatório abastece outras outras oito hidrelétricas e contribui para a navegação de hidrovia no Tietê Paraná segundo informações da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável o processo de regularização do licenciamento ambiental da usina hidrelétrica de Furnas de responsabilidade de Furnas Centrais Elétricas foi formalizado em 1999 entretanto desde então ainda não foram disponibilizados todos os documentos necessários para que o órgão possa proceder a análise e a consequente finalização do processo em meio às divergências acerca da competência para a condição do caso decisão judicial de 2019 determinou que o processo deveria ser conduzido e analisado pelo Estado de Minas Gerais a medida determinou ainda que Furnas Centrais Elétricas apresentasse estudos de impacto ambiental e relatórios de impacto ambiental e a rima para a correta instrução processual em 11 de maio de 2020 foi proferida a decisão que conferia à empresa 60 dias para a apresentação deste documento a CEMAD informou que desde que foi notificada dessa decisão vem tomando todas as providências para dar celeridade ao processo e que foi dado inclusive um prazo adicional a Furnas para a apresentação do estudo o qual findou em 9 de agosto de 2021 não obstante a empresa ainda não tinha apresentado o estudo de impacto ambiental até essa data nesse cenário cumprindo a sua competência legal e visando garantir a decisão judicial proferida no dia 25 de agosto a CEMAD emitiu um alto de infração à empresa por operar sem a devida licença e determinou a suspensão programada das atividades de geração de energia em um prazo máximo de 90 dias além dos problemas relativos à quantidade de água no lago de Furnas pesquisa recente da Universidade Federal de Minas Gerais aponta para problemas relativos à qualidade de água nesse reservatório segundo dissertação de mestrado defendida em 2020 no programa de pós-graduação em geografia da UFMG foram identificados níveis alarmantes de contaminação fecal em quatro estações monitoradas pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas localizados em cursos d'água que alimentam Furnas nos rios Formiga Machado e Muzambinho e no Ribeirão São Pedro o estudo identificou que o limite estabelecido pela legislação para coliformes fecais foi excedido em 100% das amostras coletadas nesses locais entre 2008 e 2018 essa condição pode comprometer a bauneabilidade do lago isto é a possibilidade de seu uso recreativo em atividades de contato primário como a natação lida as considerações iniciais senhores convidados o público presente e todos que nos assistem alguns questionamentos tomam conta dos nossos pensamentos nesse momento a gente fazendo avaliação aqui do volume eu vou até abrir aqui o comparativo aqui do volume útil atual em Furnas com São Francisco são números totalmente desproporcionais nós estamos falando aqui Itaparica 59,85% do volume útil atual Sobradinho 58,23% Sobradinho 40,65% e Três Marias 39,98% aqui estão os representantes de Furnas que nós iremos dar a sua palavra para que eles possam contribuir com as suas colocações mas ao longo dessa audiência pública nós teremos várias negações que se não for nessa audiência dado toda a transparência nós poderemos fazer não só por requerimento mas também pode haver a necessidade certamente haverá de realizarmos outras audiências públicas professor Cleito deputado Antônio Carlos Arantes a situação é grave e requer a rigidez do nosso trabalho do trabalho dessa casa para que nós possamos num esforço conjunto mudar essa triste realidade que nós estamos vivenciando eu para as suas contribuições iniciais eu quero passar a palavra agora a Maria Elisa logo após por cinco minutos logo após as suas contribuições eu passo a palavra para a secretária para que a secretária possa fazer a sua explanação quero registrar também aqui a presença do deputado Bartô deputado que tem também tido um grande envolvimento nesse assunto deputado muito obrigado pela sua presença com a palavra Maria Elisa para suas contribuições iniciais lembrando que as darei por cinco minutos e logo após nós poderemos conceder mais um tempo para todos os oradores para todos os convidados que aqui se encontram boa tarde a todos boa tarde deputado Nandaldino aqui em cumprimento todos os presentes em nome do ilustre deputado autor do pedido do requerimento dessa audiência pública mas não poderia deixar também de cumprimentar os amigos deputados aqui presentes que foram a mola propulsora de gás de energia para todos os movimentos trabalharem e que nos impulsiona deputado Noraldino deputado professor Cleiton essa casa nasceu a nossa luta nesta casa Profurnas nasceu aqui na primeira audiência em que eu estive presente trazida pelo nosso companheiro João de Assis que também está nos assistindo e eu tenho muita esperança de que será nesta casa que nós venceremos as etapas seguintes cumprimento ao deputado Antônio Casarantes deputado Mauro Tramonte deputado Domingos Sávio todos eles que participaram aqui com a expectativa de que estejamos sempre juntos nesta luta deputado Bartô também aqui presente e gostaria ainda de fazer um agradecimento especial deputados me permite a todos os movimentos que conseguiram chegar até aqui com muito sofrimento com muita luta vivenciando o dia a dia dos ribeirinhos da luta dos empreendedores do lago de Furnas e Peixoto e a degradação ambiental a lama e o lodo com que se transformou a nossa região vocês me desculpem gostaria de realmente agradecer a própria Peixoto aqui o nosso parceiro priminho sempre ao nosso lado todos por Furnas e Peixoto que também chegaram junto conosco a Unilagos e todos os circuitos que estão ao lado que estão junto do Mar de Minas e não são poucos nós temos o Gruta e Mar de Minas temos Nascentes das Gerais montanhas cafieiras vale verde e quedas d'água todos eles dependem da reestruturação da recuperação dos nossos lagos para que a atividade primordial de turismo que a eles afeta possa ser retomada com justiça social nós queremos o crescimento o desenvolvimento com justiça social deputado nós não queremos mais nada do que o Brasil já teve de Minas Minas já contribuiu por 50 anos para o desenvolvimento do país a energia nasceu daqui nasceu das terras que foram inundadas e do povo que perdeu suas terras aprendendo a viver do turismo da piscicultura e da agricultura eu acho que é revoltante é uma agressão a ausência das agências reguladoras aqui nessa audiência a Assembleia é o cenário em que nasceu essa luta e ela deve ser respeitada por todas as autoridades do governo federal não pode ser negligenciada dessa forma nós estamos aqui com um militante com um ativista um vereador que viajou seis horas para estar aqui às 15 horas isso não é pouca coisa para quem está atrás do escritório confortavelmente sentado com seus soldos garantidos todo final de mês garantidos pela população do Brasil e principalmente pela população de Minas vocês me desculpem eu não pretendi me exaltar dessa forma o meu pensamento era e será já estou me recompondo para fazer um manifesto que já foi distribuído a todos aqui o porquê que nós chegamos nessa crise não é São Pedro São Pedro não foi o único responsável foi a gestão temerária das agências todas assentadas confortavelmente nos seus escritórios então se me desculpa eu vou voltar aqui para o texto que aí eu fico mais equilibrada não é professor Cleito mas eu não posso voltar ao texto antes de lembrar que em primeiro lugar em março ou maio de 2019 deputado Carlos Arantes eu estava aqui estava aqui quando vi um funcionário de Furnas 14 de maio obrigada quando um funcionário de Furnas tratou os nossos lagos como meros reservatórios para armazenar água para gerar energia para o Brasil e se levantou e foi embora ele se retirou dessa casa mas hoje alguns meses atrás ele teve que ouvir e engolir os movimentos denunciando tamanha falta de respeito com a casa do Legislativo de Minas Gerais ele engoliu engoliu o cerco e teve que sair da reunião para buscar informações adicionais acerca do licenciamento Ludmilla devia estar presente e não vamos mais permitir professor Cleito deputado Noraldino que a gente seja tratado como reservatório nós temos lagos que devem funcionar e recuperar a economia do nosso estado e é isso que nós continuaremos exigindo e dois fatores muito importantes que nos levam a ficar mais fortes e firmes nessa luta o primeiro foi acompanhar as audiências públicas aqui nessa casa o segundo foi lutarmos junto pela PEC 52 que se transformou em emenda constitucional 106 essa foi a nossa mola propulsora foi a primeira etapa a primeira luta que vencemos de uma guerra a segunda foi o nosso governador notificar as agências da obrigatoriedade de revisão das outorgas de nossos lagos e assim seguiremos com o grupo de trabalho hoje instituído também aqui pelo tumbamento administrativo dos nossos lagos do deputado Bartô esta casa é que impulsiona e que dá força à sociedade civil para continuar lutando é o que nós esperamos e parabenizamos o deputado Noraldino é a segunda fase terceira fase que nós vamos começar agora com foco no meio ambiente e sustentabilidade será o nosso grande lema nossa grande luta que abraçaremos com todos os outros os demais movimentos os circuitos e todas as instituições que dependem do nosso lago agora eu vou fazer só rapidamente essa denúncia que nós fizemos em agosto na realidade e eu queria também lembrar que eu represento também nessa audiência a Associação Comercial de Minas nossa parceira de muito tempo já tivemos o prazer da participação da Ludmilla da secretária Marília e e queremos então levantar algumas coisas não é só a crise climática com redução de chuvas que está esvaziando os lagos de Furnas são diversas as razões mas o modelo a gestão temerária e o modelo adotado para o sistema de geração hidrelétrica de energia pelas políticas públicas ou ausência delas né gente nós não temos política pública de desenvolvimento de energia dos governos federais não apenas deste governo dos governos federais do passado e do presente o custo é imenso para a nossa região e essa geração privilegia grandes consumidores e especuladores do mercado de energia que lucram com a escassez hídrica e com a falta de planejamento estratégico isto é a realidade que nós vivenciamos a partir da não cooperação de São Pedro segundo o governo federal o Brasil possui potencial hidráulico e eólico fotovoltaico termoelétrico para suprir mais de três vezes a demanda energética atual a crise chegou por uma conjunção de fatores além das mudanças climáticas que são realidade no mundo inteiro a primeira degradação ambiental que muito todos já ouviram falar no território brasileiro de todos os biomas principalmente no cerrado e no amazônico daí a grande importância deputado Noraldino de estarmos aqui hoje começando uma série de eventos reuniões técnicas o que for preciso nós estaremos juntos trazendo todas as informações para prosseguir na nossa luta o desmonte da capacidade de investimento público em diversificação da matriz energética mesmo após o cenário hídrico de 2001 todo mundo viu tem um mês e pouco que a mídia descurtou já vou acabar rapidinho todo mundo está participando e vendo que 2001 teve a crise hídrica e nós não mudamos nada há 20 anos estamos com o mesmo sistema de investimento público sem linhas de transmissão água jorrando e sendo vertida no norte do país e a seca assolando o sudeste e centro-oeste o uso intensivo esse é muito importante professor Cleiton o uso intensivo da água da bacia da região hidrográfica do Paraná para a máxima geração de energia elétrica sem nenhuma preocupação com o acúmulo com a reserva com o armazenamento nos reservatórios de cabeceira do sudeste centro-oeste como de furnas as manobras operacionais do ANS para manter o nível o calado mínimo da navegação da hidrovia Tietê-Paraná nos envergonha nos entristece Minas produz Minas também tem a sua produção e precisa chegar a todos os mercados com mais facilidade porque não temos nós uma hidrovia que há 10 anos anos atrás existia o projeto ligando formiga ao Fenas essa manobra operacional é a mais a mais horrorosa que a gente pode acreditar as empresas de geração de matriz térmica que geram fora da ordem do mérito elas representam um custo de 1.500 reais por megawatts hora e elas ganham paradas ou funcionando não importa se tem que funcionar ou não ganham da mesma forma e os preços absurdos quando são acionados na época seca e foi na época seca que foi acionado não acionaram como o professor Cleiton falou ele participou de diversas reuniões conosco Zé Eduardo Rogério Tadeu tantas pessoas mais falavam que deveria ser ligada e manter ligadas durante a chuva o custo seria menor para a população Marilisa é vergonhoso eu vou te dar um minuto para a senhora concluir já passaram seis minutos depois eu dou oportunidade da senhora para concluir tá ótimo então eu agradeço a oportunidade mas eu acho que com essa veemência final eu acho que encerrei o meu desabafo muito obrigado pela possibilidade para que a senhora possa deixar esse material com a gente na comissão com certeza deixarei presidente se me permite só fazer uma saudação dez segundos é porque não estava na minha lista aqui eu quero saudar de forma muito especial uma grande guerreira que ela vai ter oportunidade de falar aqui que é a região de Jubrijo representando todos por Furnas e Peixoto que é mais um grupo de ativistas que se soma ao ProFurnas 762 ao ProPeixoto e ao Unilagos está aqui também então é um grupo extremamente importante inclusive nessa causa ambiental para outras discussões obrigado presidente Obrigado professor Cleito eu passo a palavra agora para a sua para a sua apresentação a secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável senhora Marília Mello para as suas apresentações está preparado aí? então com a palavra a secretária de Estado de Meio Ambiente Marília Mello pode usar a palavra Boa tarde muito boa tarde a todos e a todas cumprimentar primeiro o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia de Minas Gerais deputado Noraldino Júnior cumprimentar também aqui o presidente deputado Antônio Carlos Arantes um defensor do tema de Furnas sempre presente nessas discussões deputado Cleiton deputado Bartô aqui presente também e todos os deputados que estão de forma remota em nome deputado Sávio Souza Cruz cumprimentar também todos os participantes aqui hoje minha equipe aqui presente Ana Mota nosso subsecretário de regularização muito obrigada Ludmila nossa superintendente da Suprema de Minas e Jeane nossa diretora de regulação do Instituto Mineiro de Gestão das Águas que me acompanham nessa audiência bem a gente fez então uma breve apresentação sobre a situação hídrica na região hidrográfica do Rio Paraná e as ações do governo do estado de Minas Gerais em relação a questão posta aqui hoje nessa comissão por favor bem primeiro importante dizer que de fato nós vivemos nesse ano de 2021 um ano crítico do ponto de vista climático do ponto de vista hidrológico tivemos um período de estiagem muito severo estamos vivendo a maior seca dos últimos 91 anos mas esse não é o único motivo da crise energética que hoje se discute aqui que levou o Lago de Furnas a estar hoje com 14,15% do volume último por favor então aqui primeiro só para que a gente tenha essa visão das chuvas nos últimos meses no estado de Minas Gerais ou seja no último período chuvoso esses mapas nos mostram o que nós chamamos de anomalia de precipitação nós temos também um colega do NEMET aqui presente ou seja quanto mais ou quanto menos choveu em relação a média esperada para o período então no mês de outubro a gente ainda teve uma quantidade razoável de chuvas em relação a média para aquele mês mas os meses onde se espera maior quantidade de chuva novembro dezembro de janeiro nós tivemos precipitações muito abaixo da média que nós esperávamos para esses meses e obviamente isso se repercute na diminuição de vazão dos nossos rios por favor então aqui o mapa que mostra a anomalia de precipitação ou seja quanto a mais ou quanto a menos choveu nesse período chuvoso 2020-2021 então a gente vê que em todo o estado de Minas Gerais praticamente nós tivemos uma tendência para a cor vermelha que mostra anomalias negativas ou seja choveu menos do que a média esperada para o período por favor então aqui a gente também trouxe os últimos anos porque obviamente isso não é resultado de apenas um período chuvoso mas de uma sequência de anos que a gente já observa uma alteração do regime de chuvas no sudeste brasileiro que culminou inclusive não apenas na crise hídrica que foi mencionada crise energética de 2001 mas a crise hídrica de sistema de abastecimento público no ano de 2014 15 16 em toda a região sudeste brasileira por favor pode passar então só essas informações ficam aí deputado disponíveis para vocês mais um por favor bem como eu disse obviamente essa alteração no regime de chuvas vai repercutir na vazão disponível nos nossos cursos d'água então aqui nós fizemos um recorte para a bacia do grande que é a bacia em discussão hoje nessa audiência por favor então aqui são as estações telemétricas que nós operamos em conjunto com a agência nacional de águas aqui nessa região por favor aqui pegamos o Paraná e o grande então o grande só para explicar o que significa esses gráficos para todos mês a mês vocês conseguem observar uma lista uma reta vermelha a reta vermelha é a vazão média de longo termo ou seja a vazão média esperada para esse período e a a série histórica ela está representada por a cor preta e a cor azul aqui nesse ano de 2021 então o que a gente tem observado em toda a bacia são vazões muito abaixo da média histórica esperada como a gente pode ver próxima a Lavras Itajubá e Pouso Alegre com alguns picos acima da vazão média de longo termo mas também com uma tendência de redução de vazão por favor por favor aqui a comparação dos níveis reservatório então esses dados eles inclusive não estão atualizados na data de hoje Furnas hoje está como eu mencionei 14.1% do seu volume útil mas muito menor do que se a gente comparar com o mesmo mês nos anos anteriores por favor pode passar aqui então o nível do reservatório o nível do lago de Furnas ao longo desse período também com a última informação de julho hoje volto a dizer nós temos 14.1% do volume útil no lago mais uma aqui também a gente observar o comportamento histórico essa referência é uma referência ao mês de maio em todos os anos anteriores hoje Furnas está um nível muito abaixo dos últimos anos e nós estamos ainda no mês de setembro onde as chuvas esperadas são segunda quinzena e novembro aqui também o nível do reservatório mascarinha de morais pode passar e também um comparativo em referência ao mês de maio mês de início da estiagem muito foi colocado aqui hoje sobre a necessidade de defesa dos usos múltiplos que é o principal conceito da lei 9433 e da lei 3199 que dispõe sobre as políticas nacional e estadual de recursos hídricos e a grande discussão hoje que o estado de minas gerais tem feito na sua representação no grupo junto à agência nacional de águas é isso não se pode privilegiar um uso em detrimento de outros a partir do momento que se privilegia o uso de geração de energia mesmo com o argumento constante do setor de não ser o uso consultivo você traz restrições sim a outros usos múltiplos então nós trouxemos aqui esses dados quais são esses usuários que dependem também das águas do rio grande e de toda a bacia hidrográfica no estado de minas gerais por favor bem então o que que nós temos né os otorgados no reservatório de furnas então a gente tem aí 94% para irrigação da vazão otorgada as vazões estão aí demonstradas para vocês esse gráfico né traz então esses são os usos 94% né então para irrigação depois nós temos abastecimento público que inclusive a lei estabelece como uso prioritário né e temos outros usos múltiplos aí é apresentados né como usos outorgados hoje no lago de furnas no reservatório de furnas por favor aqui os usos outorgados no reservatório de mascarenha de morais 73% de novo para atividade de irrigação né indústria 15% então de novo são usos que estão sendo prejudicados pelas restrições impostas pelo uso do setor elétrico mais um aqui os usos outorgados a montante ou seja né antes do reservatório novamente a gente vê o uso preponderante né aí é mineração depois irrigação abastecimento público como está demonstrado por favor e ajusante de novo irrigação com 77% 19% indústria então isso aqui a gente trouxe para exemplificar que de fato né dependem muitos usuários né do reservatório e também das águas a montante ajusante do lago de furnas por favor aqui só para a gente ver quais são né as outorgas concedidas e aí a gente pegou toda a cascata do Paraná no estado de Minas Gerais o Paranaíba e o Grande mais um bem aqui fica aí né a informação em detalhe para todos a quantidade de usuários aqui não é vazão outorgada mas quantos usuários de fato são afetados né pela operação desse reservatório com olhar de usos múltiplos no reservatório a montante ajusante então somam aí 8.212 usuários otorgados pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas pode passar pode passar por favor em termos de vazão bem então esse é um primeiro contexto do ponto de vista hidrológico né a Jeane como eu disse nossa diretora de regulação do IGAM está aqui presente para algum detalhamento que se faça necessário segundo tema que a gente traz para informação também já foi abordado é o licenciamento ambiental da usina né hoje nós vamos passar o status aqui ponto a ponto né não há de fato licenciamento Furnas não tem licenciamento há uma decisão judicial houve uma decisão judicial para o estado de Minas Gerais licenciar Furnas nós tomamos todas as providências o deputado Noraldino já leu aqui já mencionou na sua fala inicial todas as etapas que nós cumprimos eu vou voltar aqui vou destacar algumas e hoje nós temos uma decisão judicial que remeteu a justiça federal e suspendeu a obrigatoriedade de EIA RIM então a advocacia geral do estado já está atuando no sentido de reverter essa decisão para que a gente possa novamente atuar no licenciamento ambiental por favor bem então é bom lembrar que a abertura do processo na verdade ela data de 1999 em 2014 a SEMAD encaminha o ofício dando 12 meses para apresentação do estudo e manifestação do IFAM com órgão interveniente Furnas pede prorrogação ainda em 2014 é acatada por favor pode passar 2017 Furnas pede novamente prorrogação SEMAD arquiva o processo em 2017 há uma reunião em 2018 com o Ministério Público SEMAD e IBAMA e decide a competência do licenciamento pode passar então a gente tem a partir de 2019 a SEMAD desarquiva o processo a partir de uma decisão judicial reitera a solicitação de informação complementar a Furnas agora já em 2020 incluindo o estudo ambiental por favor Furnas apresenta uma avaliação de impacto ambiental e um plano de controle ambiental conforme termos de referência de 2014 mas em 2020 a SEMAD é intimada da decisão judicial que determina que o licenciamento seja feito com EIA com estudo de impacto ambiental e dá o prazo de 60 dias para apresentação e continuidade desse processo de licenciamento então em janeiro de 2021 a SEMAD oficia e realiza reunião com Furnas informando da necessidade de apresentação do estudo de impacto ambiental para continuidade do processo mais um em fevereiro o Furnas solicita os termos de referência para o licenciamento ambiental para o estudo de impacto ambiental nós encaminhamos o termo que é um termo geral para o estudo de impacto ambiental agora em junho Furnas questionou o termo de referência novamente a SEMAD por favor em junho ainda a gente tem a primeira autuação a Furnas para apresentar em cinco dias os status da apresentação do estudo de impacto ambiental com o respectivo relatório de impacto ambiental em julho Furnas responde que ainda estava avaliando a adequação da proposta do estudo existente para a conversão em EIA em junho de 2021 a SEMAD encaminha a programação de gestão ambiental em curso para a Coera então pode passar por favor vamos adiantar um pouco mais bem o prazo foi formado e início de agosto era o prazo final para a Furnas nos apresentar o estudo de impacto ambiental não foi apresentado então nós por orientação e por necessidade de cumprir as nossas obrigações legais nós autuamos a empresa por operar sem licença determinamos a suspensão programada das suas atividades em 90 dias em setembro Furnas apresenta um recurso e um cronograma de suspensão de atividades com prazo de 11 meses e não 90 dias como determinado no alto de infração bem e recente no S6 de 2021 é 9 de 2021 a justiça determina a suspensão da exigibilidade de EIA-RIMA e encaminha o processo da justiça federal então são suspensos os autos de infração emitidos então essa situação atual a advocacia geral do estado já está atuando buscando reverter esse processo para que a gente possa dar continuidade às exigências ao licenciamento ambiental à empresa por favor bem algumas outras ações do governo do estado de Minas Gerais que é importante a gente salientar o Instituto Mineiro de Gestão das Águas está representado no grupo do Paraná então tem participado constantemente das reuniões junto aos órgãos gestores de recursos e dos coordenados pela Agência Nacional de Águas por favor criamos também sobre liderança do nosso secretário de Turismo um grupo de trabalho esse grupo de trabalho tem discutido os impactos na região inclusive o nosso representante do IEFA está aqui hoje teve o tombamento primeiro pela Assembleia Legislativa recentemente o governador por orientação da Advocacia Geral do Estado emitiu um ato do Executivo para tombamento como o instrumento jurídico mais seguro e adequado para isso importante dizer que tem uma ação direta de inconstitucionalidade tramitando também sobre a PEC que determinou o tombamento do Lago de Furnas aqui na Assembleia Legislativa a Advocacia Geral do Estado fez um requerimento e hoje o Estado participa como amigo Cury dessa ação direta de inconstitucionalidade tem acompanhado muito de perto todos os passos que está sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia por favor bem o GT Furnas tem feito diversas ações agora ele está sendo restabelecido para discutir especialmente os desdobramentos do tombamento o representante do IEFA pode depois detalhar um pouco mais sobre isso mais uma governador Romeu Zema oficiou a ANEEL por duas vezes solicitando que fosse cumprida a PEC do tombamento do Lago de Furnas na cota 762 nós não tivemos resposta de nenhum dos dois ofícios da ANEEL e nem do Ministério de Minas e Energia e oficiamos também a Agência Nacional de Águas que remete o assunto a ANEEL como reguladora do sistema hidrelétrico por favor essa aqui é o da Ana pode passar aí a resposta bem os nossos desafios jurídicos cumprir a PEC do tombamento e também agora o tombamento administrativo feito pelo executivo e o nosso desafio do ponto de vista técnico hoje é concluir o licenciamento com o estabelecimento de medidas de compensação e medidas de controle de operação também do reservatório então esses são os dois temas ambos estão no âmbito judicial hoje como eu mencionei anteriormente e a Advocacia Geral do Estado tem atuado para que a gente possa reverter esse processo só é importante dizer houve por parte do governo federal a criação da Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética e que no último dia 31 de agosto tirou qualquer limite de volume útil do reservatório de furnas a gente tinha um acordo que foi feito pela Agência Nacional de Águas de não abaixar a 15% através dessa determinação da Câmara de Regras Excepcionais não há mais limite de volume então esse é um ponto também a ser discutido e até mencionar deputado Sábio Souza Cruz falou aqui sobre Nova Ponte que não é objeto dessa audiência mas o Instituto Mineiro de Gestão das Águas também atuou nesse caso e estabeleceu regras a partir de uma audiência aqui também na Assembleia Legislativa que trouxe essa discussão em pauta para que o reservatório não rebaixe abaixo de 11% então essas são as nossas informações e o contexto de furnas agradecer mais uma vez o convite ao deputado Noraldino e à Assembleia Legislativa colocar o Governo do Estado à disposição Muito obrigado secretária Marília Melo agradecemos aqui a sua contribuição reiteramos o conhecimento do esforço do Governo do Estado nessa importante pauta e infelizmente uma desconsideração por parte dos órgãos federais em relação a Minas Gerais em relação ao Lago de Furnas eu passo a palavra agora ao senhor Sidney Bispo que é representante aqui diretor de engenharia de Furnas representando aqui o senhor Clóvis Torres Júnior diretor presidente de Furnas Centrais Elétricas para suas contribuições com a palavra o senhor Sidney Boa tarde novos deputados agradecemos o convite formulado para Furnas nós vamos recebermos ontem à tarde em seu nome complemento também todos os deputados presentes e aqueles que estão por videoconferência complemento a secretária Maria Carvalho doutora Maria Carvalho e os demais convidados eu gostaria de pedir a apresentação a colocação em tela a nossa apresentação e eu estou aqui acompanhado também da superintendente de meio ambiente Letícia e quando necessário também estará à disposição para os crescimentos adicionais por favor Podemos seguir por favor Fazendo um rápido história de Furnas nas centrais elétricas nós atuamos alguns segmentos que é de geração transmissão comercialização da energia com instalações nos estados de São Paulo Minas Gerais Rio de Janeiro Espírito Santo Paraná Goiás Mato Grosso Mato Grosso do Sul Pará Tocantins Rondônia Rio Grande do Sul Santo Catarino Ceará Bahia e Distrito Federal o complexo Furnas o sistema Furnas Furnas Centrais Elétricas ele reúne 21 usinas hidrelétricas produzimos 18.263 megawatts de capacidade geradora 34.905 quilômetros de linhas de transmissão e duas usinas termoelétricas nós temos 97% de toda capacidade geradora em fontes limpas energia de Furnas passa por 40% cada população 40% de toda a população brasileira peço a sequência por favor o próximo slide está escutando pode continuar próximo slide por favor o sistema Furnas ele tem um papel relevante dentro do contexto nacional e ele integra o sistema integrado nacional chamado sim que até o deputado fez menção ao início pode seguir por gentileza esse é o complexo do sistema Furnas apenas Furnas os pontos vermelhos são os pontos de conexão os pontos em escuro eles identificam as localizações das usinas no centro aproximadamente nós temos aí a usina de Furnas e mascarenhas e esse sistema ele faz um atendimento para todas as regiões metropolitanas as principais regiões metropolitanas do país atendendo mais de 45 milhões de pessoas no fornecimento de energia elétrica próxima por favor essa é uma visão clara e objetiva de quais são as nossas usinas hidrelétricas as suas potências instaladas correspondente as potências instaladas e essas linhas coloridas elas informam a capacidade de transmissão da energia como pode ser visto Brasília Goiânia Belo Horizonte São Paulo Rio de Janeiro Vitória são áreas totalmente supridas pela energia gerada em furnas em termos do posicionamento em termos de propriedade nós temos com propriedade da empresa Furnas Centrais Elétricas as usinas de Mascarenhas de Moraes e Tumbiara Batalha e Simplício sobre a administração especial nós temos Furnas Luiz Carvalho Porto Colômbia Marimbundo Funil e Corumbá em parceria com outras concessionárias Serra da Mesa e Manso e nessa lateral direita nós temos SPR que são sociedades específicas com o tratamento de geração de sistemas alternativos eólicos e solares Baguari Foz do Chapecó Peixinhos de Cal Serra do Facão Retiro Baixo Pérez de Spires Santo Antônio Três Irmãos e São Manuel Próximo por favor A solicitação que tivemos demandada pela câmera indicou três itens para serem debatidos com o metro e pauta Primeiro o uso múltiplo das águas do reservatório Segundo a manutenção do nível mínimo de água e terceiro a regularização do processo de licenciamento da usina das nossas usinas Na sequência por favor Faço Faz-se menção e necessário fazer uma interpretação da evolução da legislação ambiental para que se tenha com clareza a aplicação da legislação sobre o parque gerador que for nos detente Nós tivemos em 1981 a lei 6.938 que iniciou como um marco inicial da legislação ambiental a política nacional do meio ambiente Em 86 a primeira resolução do PONAMA Em 89 a criação do IBAMA Em 97 a resolução 237 que definiu os parâmetros para serem atendidos na formulação das ações de impactos ambientais como deveriam ser feitos ou atendidos Em 1998 pela lei 9605 foi criada a lei de crimes ambientais Em 2000 a lei do SNUC Em 2006 a lei da Mata Atlântica Em 2011 lei complementar 140 que regula e define as condições da resolução do PONAMA 237 Em 2012 nós tivemos a lei 12651 que vê o código florestal Próximo por favor Dentro dessa situação nós temos dois momentos o primeiro são empreendimentos novos ou seja aqueles que ocorreram ou solicitariam sua autorização a partir do momento da aplicação da legislação Então nós teríamos o EI-VIMA primeiro uma fase de estudo uma fase de implantação e uma fase de operação são essas três linhas indicadas em verde nós teríamos então com o primeiro momento na fase de estudos o EI-VIMA as audiências públicas com a comunidade e depois o atendimento das condicionantes para a emissão da LP da LI da licença de implantação somente após é que seria feita a implantação e consequentemente à medida que o atendimento das condicionantes da LI nós teríamos a LO que seria o licenciamento de operação no caso dos empreendimentos existentes deve-se entender que existe o licenciamento de operação corretivo que é aquele que faz com que se faça a regularização de itens que não foram previstos quando de usinas mais antigas próximo por favor aí ficou virado mas é o decreto 8.437 que ele define e estabelece que a tipologia de determinadas atividades compete exclusivamente à união próximo por gentileza no artigo 18 inciso 30 ele estabelece que usinas geradoras de energias ficam indicadas para serem licenciadas pelo órgão federal e no 31 são justamente as linhas de transmissão correspondentes a essa posição ok próximo por gentileza então dentro da cronologia de implantação das usinas hidrelétricas de furnas do parque gerador de furnas nós tivemos a partir do marco regulatório de 1981 que é a lei da política nacional do meio ambiente anterior a era nós tivemos mascarenhas de morais em 1957 inaugurado furnas em 1963 Carvalho em 1969 Funil em 1969 Colômbia em 1973 e Marimbundo em 1975 Itumbiara que nasceu praticamente junto com a política nacional já foi delineada no seu atendimento a política que estava sendo implementada e assim sucessivamente as demais usinas que foram implantadas Columbá em 97 Cerva da Mesa em 98 Manso em 99 Simplício em 2013 e Batalha em 2014 Próximo por favor Quando se fala de que as usinas de furnas não detêm licenciamento é um equívoco pela razão que a resolução do Conama 237 de 19 de dezembro de 97 em seu artigo 18 ela estabelece seguinte o órgão ambiental competente estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de licenciamento especificando-os no respectivo documento levando em consideração os seguintes aspectos na sequência dos aspectos encontrados no parágrafo 4 a renovação da licença de operação aérea e o aérea de uma atividade ou empreendimento deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 dias da sua expiração da expiração do prazo de validade fixada a respectiva licença ficando este automaticamente provogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente e assim se comportou fúrgãos todos foram pedidos sem exceção são as informações que nós dispomos dentro do prazo de 120 dias anteriores ao limite do licenciamento da vigência do licenciamento original próximo por favor diante desse processo aí nós temos uma demonstração das licenças de operação de todas as usinas no caso de mascarenhas de morais e no caso de furnas nós estamos aí indicado em amarelinho em processo de execução nós já tivemos vários casos onde que o prazo entre o pedido de renovação da licença e a sua obtenção demorou até 15 anos entrando então naquilo que foi solicitado como demanda tendo em vista a apresentação do nosso posicionamento empresarial e institucional uso múltiplo dos reservatórios que nos chegam por solicitações é primeiro a retirada da água para irrigação e abastecimento segundo extração mineral de areia argila saiba de cascada segundo agricultura por tanques de redes terceiro atividades de turismo e lazer e quarto desidentação de animais próximo por favor o uso múltiplo dos reservatórios ele também tem condicionantes legais para serem atendidas e respeitadas em 1987 o ministério de minas e energia através da portaria 170 estabeleceu que os contratos sejam de responsabilidade múltipla dos contratantes ele não cortou a possibilidade do uso múltiplo mas condicionou que houvesse a corresponsabilidade nas ações condicionantes o primeiro termo aditivo do contrato de concessão de fornas o 04 2004 pela anel na cláusula décima artigo 12 não alinear ceder ou dar em garantia os ativos vinculados à concessão sem a breve expressa autorização da anel ou seja fornas não tem independência com a empresa para fazer qualquer tipo de concessão se não houver a validação pela anel validação prévia por último a resolução normativa da anel 691 de 2015 disciplina desvinculação de bens vinculados à concessão no artigo 44 em destaque o parágrafo único indica que a propriedade abrange a própria fonte de energia hidráulica ou seja as águas e no artigo 3 os agentes setoriais devem solicitar prévia anuência a anel para desvinculação de bens vinculados ao serviço de energia elétrica próximo por favor atualmente nós seguimos uma sequência de procedimentos para o atendimento do uso múltiplo dos reservatórios primeiro a exigência de que o requerente da observância faça a observância e cumprimento da legislação pertinente incluindo as questões ambientais e recursos hídricos e minerária principalmente por se tratar de área de preservação permanente protegida por lei segundo uniformidade e adequação do Pacoera que é o plano de gestão sócio-patrimonial ou plano de uso dos reservatórios bem como dos programas ambientais no âmbito do licenciamento ambiental e por fim avaliação de restrições quanto a implantação do objeto do requerimento quanto ao seu impacto no uso do solo na flora na fauna geração de resíduos e efluentes caveamento de sedimentos entre outros então não é ao acaso que se faz que o outro que se atende as solicitações existem procedimentos e normativas legais para que sejam atendidas próximo por favor é importante destacar também que a compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos também é prevista em lei é previsto 7% de todo o valor de energia gerada onde 6.25 em destaque ele é distribuído 65% para os municípios beneficiários 25% para os estados beneficiários e outros distribuídos como está indicado e 0.75 100% a ano são vários objetivos não só compensatórios como principalmente também para efeitos de suportar os custeios de fiscalização e adequação normativos no ano de 2020 a compensação financeira paga por Furnas a 106 municípios foi de 174 milhões onde que Minas Gerais recebeu 61.21 milhões Goiás 30.9 e São Paulo 15.07 proporcional logicamente ao tamanho da geração que ocorreu nesse período o ranque dos municípios entre os 106 beneficiados está sacramento com 9.2 milhões em Minas Gerais Niqueirlanda 6.2 em Goiás e ainda no específico a Minas Gerais Frutal recebeu 6.6 Tupacicuara 6.4 e Colombaia 6.1 milhões Próximo por favor Não é informação nossa mas é informação como da ANA dados obtidos em 2018 publicado normalmente total da água retirada no Brasil se nós destacarmos as duas ponderações feitas inclusive pela própria secretária a irrigação responde por 46.2 do total do volume de movimento de águas e o abastecimento humano 23.3 totalizando só aqui algo em torno de 70% e se nós olharmos o que é determinado destacado pelo uso das termoelétricas é de 10.3% Por favor próximo Quanto ao nível mínimo das águas destacando como foi indicado com relação a Furnas esses são dados da própria companhia Furnas que nós monitoramos esses dados diariamente esses são dados de 24 horas atrás nós estamos com o nível do reservatório de Furnas de 754 a cota e o volume útil do reservatório em 14.27 e mascarenhas de morais 655 e o volume útil em 14.79 O próximo por favor Essas são as informações que nós gostaríamos colocar também para apresentação a todos inclusive com o nivelamento daquilo que nós temos como dados passíveis de serem também precisados Fico à disposição de todos Obrigado Obrigado pela contribuição Sr. Cid Eu tenho algumas perguntas para fazer para o senhor e eu queria a primeira delas é perguntar ao senhor se Furnas tem algum plano de recuperação do lago de recuperação do reservatório se o senhor tem algum plano que possa apresentar para nós e também para já fazer a segunda pergunta dentro dos estudos feitos por Furnas qual que é a previsão qual que é a perspectiva do senhor em relação aos próximos meses com a situação da forma como está em relação ao largo de Furnas essas duas perguntas eu queria que o senhor puder passar para que nós tenhamos conhecimento perdão deputado eu estava tendo dificuldade de conectar o microfone sim nós temos ações aí planejadas e contingenciadas principalmente com relação a recuperação das nascentes e isso vale para toda a extensão abrangida pelos lagos esse é o primeiro posicionamento que nós detemos eu vou passar queria a sua autorização para passar para a nossa superintendência Letícia que é especializada num assunto e que detém todas as informações um pouco mais em detalhes podemos? pode passar Boa tarde a todos o som está muito baixo é estamos tentando só um minutinho Boa tarde a todos queria cumprimentar todos da mesa ao presidente da mesa secretários deputados e demais presentes primeiramente muito obrigada por dar essa oportunidade de Furnas se manifestar nós temos todo o interesse em esclarecer todas as dúvidas e nos colocar à disposição essa é sempre a nossa ideia de estar presente junto à comunidade junto a todos que como nós compartilham o lado de Furnas em relação às ações há um tempo atrás nós já fizemos o programa nascente começamos a fazer iniciando o programa nascente que foi um grande sucesso durante a capital a partir do momento que nós tivermos a capitalização nós vamos investir já tem alguns programas de investimento além do programa nascente na parte de saneamento básico em termos secretários enfim uma série de ações de importância para o meio ambiente inclusive a majoração em níveis bem mais expressivos desse programa nascente além disso conforme foi dito pela secretária Furnas há um tempo atrás entregou já toda a documentação necessária para a obtenção do licenciamento ambiental só um minuto que eu acho que o som eu não sei se é o tem algum som que está dando interferência que não está dando para escutar direito será que é o peraí pode continuar bom eu não sei se vocês conseguiram ouvir eu posso repetir sem problema algum se puder repetir por favor pois não sem problema nós estamos então estava dizendo que Furnas tem todo interesse em contribuir com o reservatório com a questão ambiental inserida na preservação do que a gente chama do lago de Furnas nós também chamamos nós não chamamos nem de reservatório nós chamamos de Lago de Furnas e no passado nós implantamos com sucesso o programa nascentes achamos que esse é um programa que nós temos que focar vamos continuar fazendo esse tipo de ação de proteção das nascentes para tentar minimizar esse problema de crises hídricas no futuro inclusive pela capitalização está previsto os 230 milhões de reais anuais durante 10 anos são previstos fomentação de ações inseridas no programa nascente além de algumas ações de recuperação ambiental no sentido de implantação de aterros sanitários a implantação melhoria do tratamento de qualidade de esgoto ou seja ações voltadas ao meio ambiente para toda a comunidade das usinas de Furnas e além disso no âmbito do licenciamento ambiental nós fomos instruídos inicialmente pela Supran a apresentar três estudos um é a avaliação de impacto ambiental o outro um plano de conservação ambiental que é o PCA que é similar a um PBA e o Pacoera que é o plano ambiental de conservação e uso do entorno do reservatório artificial esse plano além de fomentar ações de usos bem estruturados daquele reservatório ele também mostra medidas de conservação e a ideia é esse plano é sempre tratado junto à comunidade a partir de reuniões em que é discutido esse plano esse Pacoera todos esses estudos foram entregues em 2018 para o IBAMA que foi para quem quando a Supran se declarou não competente para o licenciamento em função da lei 8.437 de 2015 uma vez que a usina está acima de 300 megawatts usina de furnas então todos os documentos para devido licenciamento ambiental de furnas foram completos foram entregues ao IBAMA em 2018 posteriormente por conta dessa ação do Ministério Público Estadual nós encaminhamos os mesmos documentos também para a Supran então um desses documentos é o Pacoera que pode ajudar sobremaneira nessa ideia dessa conservação desse ambiente lótico perdão desse ambiente lético em que a usina agora está inserida tá então nós temos essas tratativas aí no futuro para se realizar na comunidade desculpa desculpa só eu queria só qual que é o nome da senhora que usou da palavra aqui Letícia Superintendente Gestão Ambiental de Furnas tá Letícia você colocou alguns pontos de em relação ao plano de recuperação nós vamos essa comissão vai enviar um requerimento a Furnas solicitando aí tanto solicitando para Furnas esse esse plano descritivo com cronograma de ações para que essa essa comissão tenha e passa e disponibilize para todos os que têm o interesse de conhecer o a proposta de recuperação e os projetos de recuperação do Lago de Furnas pela pela Furnas Centrais Hidrelétricas e eu só só fazer uma colocação porque eu li a última matéria aqui em relação a centrais Furnas colocando sobre essa o interesse de investir na recuperação de nascentes eu só fico pensando aqui o quanto esses investimentos se tivessem sido feitos realizados há alguns tempos algum tempo atrás o quanto de resultado nós já teríamos para preservação do nosso lago então eu solicito nós vamos solicitar e peço para que Furnas possa enviar o mais rápido para nós aqui na comissão e senhor Sidney também sobre a sobre a perspectiva dentro dos estudos realizados a gente tem muito interesse todos que estão participando dessa reunião tem muito interesse de conhecer as perspectivas dentro dos estudos já feitos já realizados por Furnas em relação ao lago qual que é a previsão para os próximos meses então V. Exª se puder passar para que nós tenhamos esse conhecimento ok eu só queria completar com relação às ações desculpe até o posicionamento mas o seguinte dentro dessa situação toda que nós encontramos nós somos recentes aqui na gestão nós encontramos uma situação que nos deu um certo desconforto nós estamos fazendo uma aproximação com as associações ligadas aos lagos no caso a Lago a MEG e iniciamos uma proximidade com os respectivos inclusive o próprio prefeito que é o presidente atual Jalma estivemos com ele em questão de 15 dias atrás estabelecendo uma série de ações coletivas ou seja compartilhadas entre a empresa e as associações para que nós consigamos melhorar esse posicionamento além disto nós temos esse programa da Nascentes que desde já eu já assumo o compromisso com a Letícia de encaminhar ao senhor as recuperações ambientais como ela mesmo colocou esses também são fatos que nós estamos fazendo e contratamos a questão de uns 25 dias aproximadamente 20 dias que está entrando em operação é um sistema de monitoramento satelital que vai acompanhar a evolução de ocupações das apas do entorno dos lagos como é que esse processo se segue fazer medições inclusive dos níveis de água e que isso é muito importante para que a gente faça a gestão então são ações também que nós estamos adotando além disso também nós estamos com trabalho social que só para ordem de grandeza no primeiro semestre foi da ordem de 20 milhões que nós fizemos de investimento junto aos municípios ribeirinhos dos lagos paralelamente também nós temos já em processo de contratação um processo licitatório a aquisição de 11 balsas que vão substituir o parque de balsas existente algumas delas com idade superior a 30 a 40 anos então são providências que estão sendo feitas já por essa atual gestão a questão que a sua segunda pergunta com relação aos níveis futuros nós temos logicamente que caminhar colegiadamente dentro dos órgãos reguladores e a ONS que nesse instante é o responsável pelo procedimento de orientação técnica é quem faz essas projeções esses estudos esses estudos inclusive eles podem ser obtidos através do site da ONS que tem logicamente um prazo de atualização ele é curto mas dois, três dias mas semanalmente nós temos um balizamento de toda a base geradora do país e como que esse processo está se enquadrando não sei se é de seu conhecimento todas as operações de intervenção no sistema de distribuição de transmissão perdão da geração ele está impedido de ser paralisado para poder ter garantia de que nós tenhamos o fornecimento de energia nós estamos sofrendo sim com essa questão hídrica mas há ações que estão sendo desenvolvidas com bastante assertividade com relação a vazão que foi comentado inclusive pela própria secretária destacar que também quem faz essa definição principalmente nessas usinas que nós somos responsáveis pela operação é a ONS então eu fico à disposição de outros esclarecimentos Cid só para eu não consegui ainda compreender então Furnas não tem hoje uma perspectiva em relação ao volume daqui a um mês daqui a 20 dias daqui a 30 dias daqui a dois meses baseado aí até na decisão da Câmara de Regras Excepcionais para a gestão esse estudo não pode ser disponibilizado a nós essa previsão aí de Furnas como eu mostrei naquela transparência que tinha os quantitativos esses quantitativos são definidos pela utilização da vazão ou máximo ou mínimo ou a velocidade de aumento da vazão ou redução dessa vazão é definida pela ONS então é um sistema quase que de vários comunicantes vamos dizer assim onde que eu tenho de um lado a geração e do outro lado o consumo nós precisamos como país reduzir o consumo efetivamente nós estamos passando por um processo crítico nunca vivido nos últimos 90 anos isso é sabido público então veja nós temos um limite e esse limite ele é dado pela ONS se a ONS ela ela é responsável ela tem a responsabilidade aí de definir os níveis dos reservatórios das usinas eu desculpa senhor Cid mas eu ainda insistiria na na tese de dessa perspectiva que nós dentro de todo de todo conhecimento que o senhor tem das decisões do governo a gente não pode ter uma previsão aqui das cotas do volume útil daqui a 20 dias daqui a 30 dias se o senhor não tem condições de informar para a gente qual eu eu conseguiria inclusive lhe passar né que é um documento público também a ONS emite semanalmente nesse momento ela emite semanalmente quais são as vazões determinadas usina a usina semanalmente então no primeiro dia útil da da semana nós recebemos qual será a vazão como eu disse é um processo sistêmico então se determinado outra usina que pode não ser de furda não correspondeu na produção ela pode me pedir ou me determinar perdão ela determina qual que vai ser a vazão que eu vou ter que usar para poder fazer o atendimento da demanda final dos consumidores eu posso lhe passar também esses são notas técnicas recebidas semanalmente para que nós tomamos a ação operacional esse é o procedimento obrigado Cid é só uma outra curiosidade por que que Furnas escolheu a sede no Rio de Janeiro tem é uma curiosidade que grande parte de nós deputados temos deputado eu trabalhei durante 32 anos em Minas Gerais e sempre ouvi falar também de Furnas principalmente da OZ e a nova gestão se posicionou e abrimos o escritório reabrimos o escritório de Furnas em Belo Horizonte na questão de 15 dias representantes muito obrigado senhor Sidney Bispo eu passo a palavra agora presidente pela ordem ao representante aqui do IEFA o senhor nossa palavra aqui é o deputado Bartô pela ordem deputado Bartô só uma questão que eu vi que você perguntou e o presidente de Furnas deixou bem claro que a ONS que determina mas está tendo uma reunião nesse exato momento lá na ONS também poder tratar sobre a questão dos níveis dos reservatórios de Minas Gerais e o próprio presidente da ONS deixou bem claro que eles são apenas o operador nacional das diretrizes que são definidas pelo comitê e conselho de energia elétrica ou seja a gente vê uma certa forma o pessoal se esquivando de falar de quem que é realmente responsabilidade e dando as vozes mas eu acho que a gente vai ter que aprofundar isso e ir atrás do comitê e do conselho de energias elétricas para ver como que está a visão deles desse sistema elétrico como um todo para poder ver quais são essas diretrizes que a ONS que o presidente deixou bem claro que ele só ele só opera de acordo com as diretrizes que são repassadas a ele então ver junto ao conselho e ao comitê de energias elétricas nacional para poder ver verificar como que vai funcionar exatamente essas diretrizes pois a situação de furnos está muito complicada não só de furnos como outros reservatórios Obrigado deputado Bartô com a palavra o senhor Rafael aqui representando o IEFA Boa tarde a todos e todas gostaria de cumprimentar o presidente da comissão deputado Noraldino Júnior estendo esse cumprimento a todos os componentes da mesa e a todos os presentes bom eu chego estou aqui representando o presidente do IEFA o senhor Felipe eu chego ao IEFA muito recentemente apenas duas semanas mas estou apto a responder a perguntas e questionamentos com relação ao tombamento que foi iniciado agora pelo Poder Executivo que é de fato um 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 programa complexo e que obviamente tem os seus ritos particulares então nesse sentido me coloco à disposição de todos porque de fato o tombamento de uma área tão ampla ela tem uma complexidade muito grande desde o levantamento das manifestações culturais presentes na região ao estabelecimento de uma série de diretrizes não só para a área tombada que ainda será definida por esses estudos mas também para o entorno e por isso a complexidade desse estudo uma vez que ela vai regulamentar muito provavelmente toda a área de entorno que obviamente inclui aí as cidades as margens e todo todo esse espectro do território que é muito amplo me coloco de fato à disposição é é um um processo longo complexo que tem seus nuances e tem seus efeitos também uma vez que toda a área tombada e área de entorno tudo que for construído ou modificado nessa área terá que obviamente após o tombamento passar por uma análise do corpo técnico do IEFA para sua aprovação não é bem a minha a minha área de atuação mas eu percebi a questão do do Eia Rima que ainda não foi entregue se eu não me engano e gostaria de chamar a atenção para uma caso como não é minha área de especialidade então não sei se ainda está válida a resolução um CONAMA número 1 de 1986 que no seu artigo 6º o estudo de impacto ambiental desenvolverá no mínimo as seguintes atividades técnicas em seu item C meio socioeconômico o uso e ocupação do solo o uso das águas e a socioeconomia destacando sítios e monumentos arqueológicos históricos e culturais da comunidade as relações de dependência entre a sociedade local os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos bom esse instrumento quando for entregue peço a atenção dessa comissão e dos deputados para que de fato esses elementos que constam no escopo do Eia Rima sejam identificados e para que a partir dele a gente possa de fato utilizar parte dessas informações na construção desse dossiê de tombamento que como coloquei anteriormente é um estudo muito amplo complexo e feito também com muita minúcia por esse corpo técnico uma vez que ela tem que ela intervém diretamente inclusive no direito de propriedade tendo algumas questões restritivas nessa situação por isso o detalhamento das diretrizes ele é feito de uma forma muito minuciosa e estou à disposição aqui da mesa de todos os senhores para esclarecer qualquer tipo de pergunta não só com relação ao processo de tombamento como também com relação aos seus efeitos e consequências quando concluído fui sucinto presidente muito obrigado senhor Rafael pelas contribuições eu passo a palavra agora ao Lisandro Gemiac representando Miguel Ivan Lacerda de Oliveira diretor do Instituto Nacional de Meteorologia logo após passaremos a palavra ao promotor de justiça senhor Rodrigo Caldeira Grava Brasil uma boa tarde cumprimento inicialmente o deputado Noraldino Júnior eu estou representando o diretor do Instituto Nacional de Meteorologia o senhor Miguel Ivan Lacerda bom o Instituto Nacional de Meteorologia ele tem uma rede de estações meteorológicas essa rede de estações meteorológicas elas são padronizadas e elas tem como objetivo dar suporte a previsão do tempo e como consequência ela dá suporte também a avaliações climáticas a Marília já apresentou aqui grande parte dos nossos dados os nossos dados são públicos eles são de utilidade da sociedade em geral então a gente tem dados digitais desde 1961 disponíveis no nosso site para qualquer pessoa qualquer pessoa pode usar baixar os dados e usar e então essa rede de estações meteorológicas ela dá suporte a previsão do tempo e a esses estudos climáticos além disso a gente tem um corpo técnico que faz as previsões do tempo então acho que vocês estão interessados aqui em como será o próximo período chuvoso se tem essa possibilidade de ter alguma previsibilidade muito assertiva ao longo do início e final do próximo período chuvoso infelizmente a previsão climática ela é muito limitada e nessa região do país principalmente no sudeste centro-oeste ela não não tem uma boa assertividade então normalmente se vocês olharem lá as previsões climáticas aqui vai ser que a previsão climática ela é dada em termos de probabilidade então a probabilidade vai ser mais ou menos igual para as três digamos assim para as três faixas que a gente considera que é normal acima do normal ou abaixo da normal geralmente grande parte da região sudeste fica nessas três faixas então como é que a gente pode driblar essa falta de previsibilidade na condição climática é conhecer a variabilidade climática mais recente que nem a Marília apresentou os nossos dados aí então os últimos as últimas dez doze estações chuvosas além de ter chuvas abaixo da média elas foram marcadas por grande irregularidade então o que a gente tem notado assim na operação diária da previsão do tempo e das avaliações de tempo é que em Minas Gerais a gente tem visto uma nesses últimos dez anos principalmente uma demora para começar a estação chuvosa então a estação chuvosa normalmente começaria aí em meados de outubro ela tem começado mais no final de outubro e todos os anos praticamente com exceção de 2020 que a gente teve aquele evento catastrófico aqui na região metropolitana até talvez por causa daquele evento é que os reservatórios do San Francisco não estão tão baixos porque teve muita chuva naquele período mas o sul de Minas ele vem sofrendo desde principalmente desde lá 2013 2014 com anomalias negativas de chuva e além dessas anomalias negativas a gente tem tido um fenômeno que não era climatológico que tem se tornado climatológico que é o veranico aquele período que para de chover dentro da estação chuvosa então normalmente a gente tem aí meados de janeiro fevereiro que fica 30 40 até 50 dias sem chover dentro do período chuvoso então isso vai gerando perdas de chuva também nesse período só para concluir para me ser bem sucinto então as perspectivas para os próximos meses com base na previsão climática que a gente divulgou recentemente para a primavera é de chuva muito irregular ainda principalmente nos meses de outubro e lá para dezembro ainda muito irregular então eu diria assim que se a situação já está ruim a grande chance de ela piorar um pouco mais aí nos próximos meses por conta dessa irregularidade nas chuvas a gente está com a perspectiva de ter atuação de uma laninha ainda não está confirmada a probabilidade é alta mas a laninha aqui na nossa região no nosso estado ela não muda a quantidade de chuva ela vai mudar a forma da chuva então talvez o laninha ele seja esse fenômeno seja benéfico na condição de geração de chuva daquela chuva mais contínua principalmente é um sistema que a gente chama que é uma zona de convergência do Atlântico Sul que é aquela chuva contínua por vários dias seguidos então a gente tem que torcer para que se formem várias acas zonas de convergência do Atlântico Sul para que possa dar uma reforçada nos nossos aquíferos mas em termos assim da nossa previsão climática ela é bem preocupante porque a irregularidade é bem marcada para a nossa previsão climática principalmente para a primavera agora e depois também para o verão bom então acho que era mais ou menos isso a minha contribuição nós estamos à disposição lá no Instituto Nacional de Meteorologia para qualquer dúvida e qualquer esclarecimento então era isso obrigado obrigado senhor Lisandro pelas contribuições passa a palavra ao senhor Rodrigo Caldeira Grava Brasil coordenador regional das promotorias de justiça de meio ambiente da bacia do Rio Grande boa tarde a todos excelentíssimo senhor deputado Moraldino Júnior presidente da comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável da Assembleia Legislativa de Minas Gerais na pessoa de quem cumprimento todos os demais deputados presentes ilustríssima senhora Marília Carvalho de Mello secretária estadual de meio ambiente e desenvolvimento sustentável na pessoa de quem cumprimento as demais autoridades presentes e toma liberdade na pessoa do professor Clibson da Universidade Federal de Alfenas cumprimentar a todos aqueles que participam desta audiência pública inicialmente gostaria de agradecer o convite em nome do centro de apoio operacional das promotorias de justiça de defesa do meio ambiente do Ministério Público de Minas Gerais e também do doutor Carlos Eduardo Ferreira Pinto que nos coordena eu tenho para mim e acredito fortemente que esses eventos devem ser propositivos no sentido de que devemos todos caminhar em busca de soluções no entanto me sinto obrigado a fazer um contraponto a algumas das falas anteriores até porque foi o Ministério Público de Minas Gerais quem propôs no agora lundico ano de 2014 a ação civil pública que obrigou o Estado de Minas Gerais e Furnas a regularizar o empreendimento mediante licenciamento ambiental não pretendo me estender em pormenores jurídicos no entanto é entendimento assente do Ministério Público que Furnas está sim sujeito ao licenciamento ambiental corretivo no âmbito do Estado de Minas Gerais simplesmente porque opera sem licença e deu início ao processo de licenciamento antes da edição da lei complementar 140 de 2011 e consequente edição do decreto federal 8437 de 2005 então nesse sentido tendo o processo de licenciamento iniciado antes desses marcos nos termos do artigo 18 da citada lei complementar a competência estadual permaneceria inalterada e foi isso que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais acolhendo a tese sustentada pelo Ministério Público decidiu em 2019 quando determinou não apenas que o Estado de Minas Gerais licenciasse Furnas mas que o empreendimento apresentasse todos os estudos inclusive o EIA RIMA com relação ao cumprimento das condições para a operação há também uma controvérsia jurídica até porque o decreto estadual que regulamenta as atividades de licenciamento ambiental em Minas Gerais o 47383 estabelece que empreendimentos sem licenciamento corretivo só podem continuar operando mediante termos de ajustamento de conduta firmado com o Estado e essa não é a hipótese de Furnas tanto assim que muito recentemente como exposto pela secretária a SEMAD lavrou o auto de infração e aplicou a sanção de embargo programado da usina hidrelétrica infelizmente e coincidentemente foi agora depois disso muito recentemente que a ANEEL e também a União já em fase de recurso compareceram aos autos da ação civil pública e manifestaram interesse em atuar como desconsortes da parte ré isto é de Furnas razão pela qual o processo será remetido à Justiça Federal para apreciação desses requerimentos da ANEEL e da União de qualquer forma eu reitero e reassento a posição do Ministério Público da importância do licenciamento ambiental de Furnas e que esse licenciamento seja feito em nível estadual primeiramente porque isso já foi possível depender das falas que me antecederam é a população mineira que sofre com os impactos de empreendimento dessa magnitude há mais de meia década a sociedade daquela região se viu obrigada a readaptar seu modo de vida e sua relação com as correntezas do sul de Minas para passar a lidar com reservatórios que são tratados como lagos se não como o próprio mar de Minas Gerais e é absolutamente injusto e irrazoável que essas pessoas sejam alijadas do processo de licenciamento não tenham uma participação adequada garantida e mais que isso que tenham a cada período período seco ou de pouca precipitação que se readequar aos níveis de um reservatório que atende única e exclusivamente aos interesses vinculados à geração de energia e é justamente isso que se vê hoje se pontua que é o operador nacional do sistema quem define o nível do reservatório e as vazões de operação e o operador nacional do sistema ou os órgãos federais estão preocupados com a geração de energia elétrica a sustentabilidade de reservatórios hidrelétricos os impactos ambientais e sociais tem que ser tratados no licenciamento ambiental enquanto Furnas não estiver licenciada essas questões não serão absolutamente enfrentadas por ninguém porque não são pela União e ainda também não são por Minas Gerais porque insisto não há licença que regulamente a operação de Furnas em termos de sustentabilidade não existem medidas de controle medidas de mitigação e medidas de compensação impostas pelo órgão licenciador tampouco condicionantes que possibilitem um acompanhamento periódico e um eventual reajuste de rumos que tende a se fazer necessário para empreendimentos de tamanha magnitude e cuja atividade se perpetua no tempo como é o caso portanto nesse momento inicial e eu prometo ser breve senhor presidente gostaria de reiterar a posição jurídica já defendida pelo Ministério Público na ação segunda pública que insisto fora proposta já no longo ano de 2014 e que o licenciamento ambiental é primordial para que exista um maior controle e acompanhamento das atividades desenvolvidas inclusive para que se alcance alguma sustentabilidade porque em que pese inegável a importação a geração de energia elétrica no país os usos múltiplos são previstos e garantidos por lei a política nacional de recursos hídricos é muito clara nesse sentido e a geração de energia hidrelétrica ou elétrica em qualquer uma de suas formas sequer é um dos usos prioritários estabelecidos por essa política nacional doutor Rodrigo se eu fazer uma breve intervenção aqui e fazer uma pergunta do senhor diante dessa decisão da câmara de regras excepcionais para gestão que tira aí o limite do volume útil do lago de furnas Peixoto e se eu vislumbra e aí comprometendo o uso múltiplo das águas se eu vislumbra a possibilidade de uma ação jurídica para que a gente possa garantir o uso múltiplo das águas garantir a qualidade ambiental se eu vislumbra por parte do Ministério Público a possibilidade de alguma ação jurídica liga o som do doutor doutor Rodrigo por favor obrigado senhor presidente como eu disse a preocupação principalmente um cenário crítico dos órgãos federais é garantir a geração de energia elétrica e isso gera uma série de impactos houvesse furnas se licenciado e no licenciamento se estipulado medidas relacionadas à sustentabilidade obviamente que os órgãos estaduais poderiam impor condições de operação inclusive com relação às cotas a serem observadas porque há uma evidente interdependência necessidade de geração de energia e aos usos múltiplos prioritários das águas e também insisto as externalidades que um empreendimento desse tipo gera sem o licenciamento e sem o estabelecimento dessas condições nós nos sujeitamos aos interesses delineados de Brasília o que eu vejo é que há campo de atuação pelo menos em duas frentes senhor presidente isso tudo em tese porque haveria necessidade de um aprofundamento com detalhes mais concretos o primeiro deles o descumprimento do tombamento do reservatório porque em que pese a existência de uma ação direta de funcionalidade até onde se tem conhecimento a emenda funcional 106 está vigente e o segundo deles seria um questionamento aí na justiça federal por ser contra ato de órgão da união para garantir um nível mínimo no reservatório e toda a legislação federal dá esse embasamento porque esses usos múltiplos não são uma criação social apenas daqueles municípios lindeiros ou da população atingida isso é uma previsão na política nacional de recursos hídricos inclusive com usos prioritários que não abrangem a geração de energia elétrica então de forma mais objetiva acredito que exista campo de atuação se não pelo ministério público no estado de Minas Gerais talvez em parceria com o ministério público federal para questionar os atos advindos da união e de seus órgãos se você nem se me permite só um segundo ponto que eu gostaria de tratar e já caminhando para o encerramento da minha fala é o que nós percebemos das exposições da secretária do centro de meteorologia de Minas Gerais e até desse movimento de urnas que se iniciou nos idos dos anos 2000 que nós não estamos diante de uma situação episódica a crise hídrica deste ano é severa sem dúvida alguma mas ela não é algo isolado desde ao menos de 2013 2014 as precipitações tem se mostrado menores que a média a crítica aos níveis do reservatório de Furnas são de há muito então acredito que talvez seja o momento e aí seria extremamente importante contar com a participação da secretária Marília absolutamente capacitada por sua formação profissional técnica e também acadêmica além da experiência que ela tem na SEMAD e teve por longo período à frente do IGAM no sentido de que Minas Gerais repense o seu planejamento intrelétrico principalmente na bacia do Rio Grande somente na calha do Rio Grande hoje há 13 usinas hidrelétricas instaladas empreendimentos de geração de energia hidrelétrica entre o HS PCH e CGH são quase uma centena só na porção mineira da bacia do Rio Grande com previsão de instalação de outras 50 em médio prazo então num cenário de escassez hídrica se não houver uma reflexão mais aprofundada da matriz energética de Minas Gerais e das consequências da implementação de novos empreendimentos porque evidentemente todos sabemos a construção de uma hidrelétrica gera impactos ajusantes amuntantes em toda a bacia possivelmente afeta a própria bacia do Rio Paraná uma das discussões postas é que a navegabilidade do Tietê Paraná depende do armazenamento de furnas ou do não armazenamento de águas em furnas então há uma interligação evidente e é preciso que Minas Gerais como Estado faça essa reflexão e passe a considerar nos licenciamentos de empreendimentos hidrelétricos não apenas os impactos daquela obra ou daquela atividade isoladamente mas sim dos impactos das externalidades cinéticas cumulativas em toda a bacia hidrográfica essa é uma questão que está na ordem do dia na visão do Ministério Público e inclusive objeto de ação proposta recentemente há cerca de dois meses para provocar o Estado e a FEAM a participar desse questionamento porque a se continuarem sendo licenciados empreendimentos cujos estudos se resumem aos impactos na sua área de instalação sem preocupação com a visão do todo ou conglobante será impossível que individualmente se solucione esse problema muito ao contrário cada novo empreendimento instalado por exemplo a montante de furnas poderá impactar no tanto de água que chega ao lago de furnas e que ela teria ali que armazenar então para encerrar Sr. Presidente renova os pedidos de agradecimento coloco o Ministério Público à disposição de Vossa Excelência dessa Casa Legislativa do Estado de Minas Gerais porque não obstante a judicialização desses dois pontos sensíveis que eu busquei tratar de forma bastante sintética acredito que as portas todas estão abertas para a busca de soluções construídas e audiências públicas e o trabalho dessa Assembleia Legislativa tem muito contribuído para a superação de um problema histórico que não pode mais ficar renegado a interesses meramente econômicos como se experimentou nas últimas décadas de um problema muito obrigado doutor Rodrigo pelas suas contribuições e essa comissão vai solicitar uma reunião conjunta com o Ministério Público de Minas Gerais com Vossa Excelência juntamente com o Ministério Público Federal para que nós possamos juntos tratar desse assunto de extrema relevância vou pedir a assessoria da comissão para marcar essa reunião o mais breve possível para nós tratarmos das possibilidades jurídicas em relação a esse tema quero registrar aqui requerimentos que estão sendo regigidos requerendo para que Furnas possa apresentar o plano de recuperação detalhado e o cronograma de execução em relação a recuperação do Largo de Furnas e Pejoto e será aprovado na próxima na próxima reunião eu convido para fazer suas contribuições agora o senhor João Evangelista de Assis Chagas membro do movimento Todos por Furnas logo após iremos dar a oportunidade para uma apresentação ao senhor Luiz Adriano de Souza Machado vereador de Cássia representando aqui também o movimento com a palavra o senhor João Evangelista eu peço para que o senhor João Evangelista possa falar em 10 minutos nosso tempo aqui está limitado e eu quero dar oportunidade a todos para contribuir nessa audiência pública então senhor João Evangelista eu tenho a palavra nós estamos com um problema aqui no microfone eu passo a palavra o vídeo está pronto para ser apresentado ok eu passo a palavra agora para a senhora Regiane Lucas Moreira membro do movimento Todos por Furnas logo após o senhor Luiz Adriano fará a apresentação do vídeo João só um minuto peraí que voltou o áudio aqui do senhor o senhor está senhor João o senhor está conseguindo com a palavra o senhor João Evangelista eu não estou acostumado a acompanhar nessas reuniões de sistema mas eu quero dizer o seguinte sobre essa questão de meio ambiente envolvendo Furnas tem um no youtube canal Minas Tem Mar no qual eu eu recentemente coloquei uma pública um vídeo onde faço falo o título do vídeo que está no canal Minas Tem Mar no youtube é uma tragédia onde as vítimas estão me referindo a fuga e nesta mas senhor João eu a conexão a conexão do senhor eu peço para que senhor João a conexão está ruim com o senhor eu vou pedir para suspender algumas premissas porque não está dando para escutar senhor João a assessoria da comissão vai entrar em contato com o senhor para que a gente possa restabelecer a conexão de forma a proporcionar todos o acesso a contribuição do senhor enquanto isso eu passo a palavra aqui agora o vídeo está pronto para ser apresentado e solta esse cabelo então eu passo a palavra aqui a senhora Regiane Lucas para as suas contribuições Boa tarde pessoal eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui participando da Assembleia Legislativa de Minas Gerais essa luta ela fez com que eu subisse um patamar muito alto e hoje eu tenho a responsabilidade de representar a página por Furno Peixoto acompanhei quase toda a reunião mais uma vez eu vi a ONS a Ana e a Anel distribuir aí os problemas causados pela falta do abastecimento aqui nos nossos reservatórios a única coisa que eu gostaria de falar por ser uma pessoa ativista e que faz parte de um grupo da sociedade civil que gostaríamos que os nossos deputados vereadores e prefeitos senadores e inclusive o presidente trabalhasse mais para a crise energética não se tornar um caos porque já está para acontecer eu fico imaginando hospitais sem funcionar cirurgias sendo canceladas várias pessoas porque tudo a gente depende da energia mas não é só dela nós trabalhamos desde o começo da PEC a gente sempre trabalhou os múltiplos das águas a gente sempre trabalhou a piscicultura o turismo mas a crise energética chegou e parece que ela tem muito mais relevância do que todas as outras pessoas que dependem dos lagos de Furnas hoje então o meu recado como uma pessoa da sociedade civil é que nós trabalharemos de manhã de tarde e de noite para poder informar toda a sociedade de todas essas reuniões que acontecem claro que a gente passa num vocabulário bem popular porque eu sou uma pessoa popular eu sou leiga de vários aspectos e assuntos e palavreados difíceis que tem aqui mas consigo compreender bem a dinâmica de toda a situação vi várias vezes aqui pessoas que eu nunca vi falar no período da luta da PEC da aprovação da emenda do tombamento dos lagos eu nunca ouvi falar e agora se aproximando das vésperas das eleições para deputados senadores e presidente eu venho vendo várias pessoas vários nomes sendo mencionados pessoas pegando carona no trabalho de outros como deputado estadual professor Cleito como o secretário de turismo Leônida de Oliveira como várias outras pessoas importantes que está aqui presente nessa casa então o nosso aviso como povo meu aviso particular de toda a sociedade civil é que nós estaremos de olhos abertos principalmente que eu também vi sobre falaram sobre as compensações indenizatórias das produções de energia eu nunca ouvi falar o prefeito da minha cidade falar sobre os royalties eu nunca ouvi falar que teve um investimento aqui para reflorestamento para poder recuperar as nascentes nunca vi um projeto a não ser voluntário como eu e várias outras pessoas daqui da cidade nós fazemos trabalhos voluntários sem recursos financeiros pessoas que lutam por amor e aí a gente vê falando de vários recursos vemos as pessoas falando que vai investir nas recuperações das nascentes e a gente não vê isso acontecer não vejo uma fiscalização não vejo esclarecimento do povo e isso é muito importante o que falta no Brasil hoje em todas as emendas hoje constitucionais o que a gente vê de todas as PEC de todas as leis é que é muita lei pouca investigação e pouco cumprimento das próprias leis que a casa mesmo eu queria agradecer fechar por aqui mandar um grande beijo aí para o pessoal da página do Fundo Peixoto a gente vai estar divulgando todas as falas de todas as pessoas aqui espero que a minha contribuição como uma pessoa comum seja válida num âmbito tão perfeito muito obrigado senhora Rejane pelas suas contribuições eu passo agora ao senhor Luiz Adriano de Souza Machado que fará a apresentação de um vídeo Olá meu nome é Anderson Manuel fala aqui das margens da barragem da usina Mascarenha de Moraes e vem relatar o fato que vem acontecendo aqui há mais de 15 dias né todas as comportas abertas são 10 comportas jogando água são mais de mil metros por segundo recentemente tivemos uma live no presidente Bolsonaro junto com seus ministros explicando por que a cobração da bandeira vermelha Bolsonaro explica por que a barragem faz 15 dias que está jogando água sem gerar um pingo de energia exigimos logo a presença da polícia federal fazer uma CPI das águas aqui ó isso aqui é um afronto à população brasileira que acontece com nós pagando bandeira vermelha e as comportas abertas sem gerar um pingo de energia lembro que hoje é dia 10 de dezembro a bandeira vermelha vem sendo cobrada desde o começo do mês por que Bolsonaro por que polícia federal nos dá uma explicação a população já não aguenta mais sofrer o meio ambiente já pede socorro a tempo com a palavra o senhor Adriano e eu peço para que o senhor Adriano possa informar a data desse vídeo esse vídeo boa tarde a todos novamente obrigado pela palavra novamente eu queria que a Marília estivesse aqui mas está muito bem representada pela sua pessoa que vai repassar o que veio acontecer espero que o pessoal de Furnas esteja vendo e eu volto a te falar o Noraldino Júnior isso aí ó Furnas não tem culpa nessa hora que é igual o bispo falou porque a ONS chegou lá e falou assim abre as comportas isso foi em dezembro de 2020 em pleno em plena recuperação dos lagos isso aí que aconteceu foi no lago de Peixoto dezembro de 2020 em plena recuperação abriram todas as comportas durante 15 dias isso sabe para onde que foi para onde que foi para a hidrovia Tietê Paraná e depois aonde que foi gerada essa energia porque lá não foi Furnas não foi que está em cima lá não foi e aonde que foi gerada é isso que nós vamos perguntar para a ONS sabe aonde abaixo de Itaipu nós vendendo energia no mercado livre depois tendo que comprar da Argentina e do Paraguai foi gerada tudo lá essas águas a água foi aproveitada para a hidrovia Tietê Paraná e depois foi gerada em outro em outro em outro estado foi gerado em outro é outro país nosso que é a Argentina e o Paraguai e nós compramos essa energia depois mais cara é isso que paga o Brasil fazer essa má gestão da ONS é a má gestão da ONS então está sendo explicado aqui um vídeo foi retratado dezembro de 2020 época de reenchimento das águas então podia estar aqui podia estar sendo economizada não precisava ter sido jogada fora dessa maneira você vai ver agora novembro começa a chover dezembro tem chuva começa o reenchimento começa a safra da hidrovia Tietê Paraná de novo e nossas águas vai para lá de novo e aí para eles que transportam grãos é a economia do nosso Brasil sim e eu lá em Caste Delfinópolis que transporto vida na balsa que está aquela precariedade danada lá gente sendo as balsas para poder transportar os trabalhadores na bananicultura lá que agora a capitania da marinha começou a restringir as pessoas para poder atravessar atravessa 180 pessoas para lá e depois para voltar tem que voltar de 25 em 25 pessoas pessoal trabalhador que sai às 4 horas da manhã e chega em casa 9 horas da noite então isso tem que acabar ou faz a ponte lá para a gente ou resolve os problemas dessas balsas mas isso é por causa da falta de água porque que furnas furnas não vamos pôr a culpa na ONS que nem furnas falou aqui que é eles que administram essa organização abaixa bruscamente essa água morre esse tanto de peixe e quem vive lá nas margens da água para pescar um peixinho para comer ou para vender do seu sustento é preso e furnas mata eu falo furnas mas é ONS mata esse tanto de peixe agora na piracema e não tem penalidade nenhuma então esse é o problema que nós viemos enfrentando eu coloco aqui também a questão porque está seco porque que a hidrovia tinha que ter paranata parada e porque que não está sendo feita a obra se o senhor puder eu não sei se pode chamar ou trazer outras pessoas de outro estado traz a secretaria de infraestrutura do estado de São Paulo para poder responder para a gente porque de não o derrocamento do Pedral aproveitar agora que está na seca que hoje eles estão a 0% lá e já foram gastos 56 milhões para uma empreiteira Queiroz Galvão e eles cancelaram a licitação e vai começar a fazer tudo de novo então essas são as denúncias que a gente pode ser feita aqui auditada e feita essa parte técnica para eles resolverem só que a gente não pode esperar chover a gente tem que fazer daqui 20 dias porque se puder fazer isso seria uma boa porque eu não creio nessa questão de CPI porque CPI eu vejo que é muito devagar e não acaba resolvendo nada e creio muito nessa casa que começou e que defende e hoje eles estão lá no Rio de Janeiro na ONS fazendo reuniões e não quiseram vir aqui responder nada sobre o que vocês estão indagando aqui e eu sei eu tenho certeza como presidente da Comissão do Meio Ambiente junto com a força de todos os deputados vai conseguir trazer isso e é essencial essa parte da Secretaria de Infraestrutura do Estado de São Paulo para explicar o porquê não o derrocamento e lembrando para você que o que você falou a respeito da da Bacia de São Francisco lembrando que lá tem restrições e aqui nós não temos é por isso que lá não está baixando mais São Francisco fez um planejamento comitê de Bacisa de São Francisco fez um planejamento e conseguiu colocar restrições lá nós o pessoal da usina de Belo Monte conseguiu colocar restrições porque estava matando peixe lá a usina de Belo Monte gera muito mais energia que todas as usinas de Furnas todas e está lá não pode gerar energia agora tem que mandar água e vai mandando água para a gente e vai embora a nossa água serve a hidrovia a nossa água gera em outro país para a gente comprar depois mais caro essa é a pouca vergonha nossa e eu tenho certeza que Minas Gerais vai ressuscitar com vocês aqui que vocês começaram com a emenda 106 e agora vai abraçar essa causa na comissão de meio ambiente está aí as denúncias venho falar com grande bravura pelo meu município de Cássia que vai ter um grande santuário lá o maior santuário dedicado a Santa Rita e como que eu faço turismo lá sem a água como que eu eu venho dessa casa que vejo o trabalho do secretário Leônidas na questão do renova turismo mas como que eu peço para um dono de rancho para um dono de pousada investir fazer um projeto sem água quem eu vou levar esse pavê lama barro mato isso a gente não quer Santa Rita vai nos abençoar obrigado deputado muito obrigado senhor Luiz Adriano só ressaltando aqui a secretária Marília ela teve que se ausentar aqui por alguns minutos para atender aqui uma demanda do governo e atender um deputado mas deixou aqui ficou muito bem representado aqui nesse período pela subsecretária Ana Carolina Mota e a nossa querida Giane Dantas de Carvalho muito bem vinda nessa comissão esposa do meu grande amigo doutor Breno mando um abraço para ele uma pessoa que nós reconhecemos aqui a sua sua grande contribuição que ele tem dado no Cisema eu passo a fazer uma leitura aqui para que todos tenham conhecimento será apresentado aqui na próxima reunião o requerimento para que essa comissão juntamente com os deputados que desejam e tem o interesse de participar para que seja realizada uma visita técnica dessa comissão a Brasília para se reunir em conjunto com a Cama de Regras Excepcionais para gestão hidroenergética estabelecido pela medida provisória número 1055 de 2021 com o comitê de monitoramento do setor elétrico com a ONS com a ANEL e com a ANA para debater a gestão do Largo de Furnas para o ano de 2021 e 2022 tendo em vista a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia da continuação de baixa pluviosidade da macia hidrográfica do Rio Grande nos próximos anos então convidaremos convidamos também a participar da reunião a secretária de Estado de Meio Ambiente o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal o requerimento será apresentado na próxima reunião outro o requerimento que será apresentado está aqui assinado pelos deputados pelos deputados Antônio Carlos Arantes Bartô deputado Noraldino Júnior e esse presidente e os demais deputados que tenham interesse de assinar esses requerimentos também ser um requerimento para que seja enviado a Senmades pedido de providência para a elaboração de estudo dos impactos ambientais decorrente das oscilações de nível e do depreciionamento dos reservatórios de furnas e de mascarenhas de morais os três requerimentos estão assinados pelos três deputados que se encontram presentes e será apresentado e possivelmente aprovado na próxima reunião eu convido eu convido agora o professor Clibson Alves dos Santos com a palavra deputado Antônio Carlos Arantes eu queria fazer as minhas despedidas porque eu tenho uma outra reunião e eu já estou um pouco atrasado mas só mais uma vez aí para manifestar meu total apoio a todos os interesses do nosso agro de furas do agro de peixoto e que todas as ações que for nessa defesa nós estamos aí juntos para defender o nosso agro não temos não temos outro caminho ou nós cuidamos do que é nosso ou nós vamos ou nós vamos vendo aí o nosso barro sobrando barro sobrando uma coisa que séria deputada Noronha sei que é mais ligada ainda a do meio ambiente quando abaixa muito como acontece agora vira tudo pasto e depois quando chove aquela vegetação apodrece e aquilo são algas tóxicas ou seja a manutenção onde foi provocado bastante a sua fala na questão da preservação ambiental na defesa do meio ambiente quando se abaixa e depois quando sobe há também um problema sério ambiental então a preservação da cota 762 também havia uma das ações de proteção ambiental também então eu agradecer aí a todos que estão conosco nesta reunião inclusive aí sabe que tem bastante gente online vendo o que está acontecendo e as nossas ações na defesa do nosso lago de furnas enfim os movimentos todos todos por furnas para furnas está aqui bem representado pela Marisa Doni que tem uma líder autêntica assim como os deputados sempre eu falo que é um tipo da proposta do projeto que tem apoio de todos os vereadores não viu um vereador que trabalhe contra não viu um prefeito que trabalhe contra um deputado estadual federal senador e o próprio governador que é o mais importante estamos todos juntos no mesmo propósito e agradecendo muito aí a nossa Secretaria do Ambiente que tem sido também grande viada muito obrigado peço desculpa que eu ainda tenho que sair correndo que eu tenho mais uma outra reunião agora mesmo muito obrigado muito obrigado deputado Antônio Carlos Arantes e quero também ressaltar aqui o apoio que nós temos tido aqui da presidência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais presidente Agostinho que tem dado todo o apoio a todos que tem o interesse nessa pauta não medido esforços da Assembleia Legislativa para ajudar na solução dessa grave crise e de todas essas irregularidades que envolvem essa situação eu passo a palavra agora ao nosso professor senhor Glebson Alves dos Santos professor de gestão de recursos hídricos no Instituto de Ciência da Natureza da Universidade Federal de Alfenas com a palavra o senhor Glebson Glebson desculpa boa tarde a todos estão me ouvindo bem aí estou aqui no local de acesso um pouco limitado mas assim em nome da da senhora Maria Elisa que tive o prazer de conhecer recentemente uma pessoa que muito engajada envolvida com as demandas aqui de Furnas do comitê Profurnas também em nome do deputado professor Cleito e também do meu colega doutor Rodrigo Caldeira que aqui na promotoria no Rio Grande ele tem sido uma pessoa muito envolvida com as questões não só pertinentes às questões ambientais mas o desenvolvimento regional então em nome dele eu quero cumprimentar todos os presentes não só os que estão aí na Assembleia mas também todos os que estão nos ouvindo bom eu queria assim fiquei muito atento muito contente com os encaminhamentos que estão sendo realizados nos últimos anos principalmente através da liderança de alguns deputados em nome dos outros do professor Cleito porque realmente a gente eu convivo aqui na região na discussão da gestão das águas desde 2011 e nós temos visto muitas idas e vindas e nesse momento histórico agora é o que a gente consegue vislumbrar uma solução para esse grave problema que a gente tem vivenciado aqui na nossa região bom eu queria fazer alguns destaques sempre se fala muito na Agência Nacional de Águas na ONS mas acho que tem um órgão que precisa entrar na discussão também que é a ANEEL a ANEEL é o órgão que está no topo do gerenciamento da produção de energia no país e é o órgão que é superior a ONS a ONS ela é responsável pelo gerenciamento dos reservatórios da produção de energia gerenciar o sistema hidrelétrico envolve nesse encaminhamento de demandas para as usinas hidrelétricas e fornas como usuário ela tem que seguir essas diretrizes que estão em contrato mas acima da ONS tem a ANEEL eu creio que a ANEEL ela é um órgão que precisa entrar nesse debate acho que é o órgão que toma as decisões relacionadas ao perfil e ao padrão energético do país ou seja hoje nós temos uma base da geração de energia que é hidrelétrica a maior parte da geração de energia elétrica no Brasil vem das usinas hidrelétricas mas nós sabemos que esse perfil não se sustenta mais e quem é o responsável por liderar essa reformulação do sistema hidrelétrico é a ANEEL então é um órgão que ele precisa ser mencionado e ser lembrado e ser incluído nas discussões também e eu queria fazer um destaque aqui eu vou ser bem breve até mesmo pelo diantar das horas em relação aos desdobramentos todos que a gente vai ter atingindo os objetivos de se estabelecer essa cota a cota 762 e a cota 663 para Furnas e Peixoto e que teoricamente são as cotas que vai proporcionar esse uso visando o desenvolvimento sustentável da nossa região esse equilíbrio não só o desenvolvimento socioeconômico que é o que é mais discutido mas também como foi falado agora há pouco o equilíbrio ambiental a questão ambiental as questões ambientais do depressionamento do reservatório isso quase que nem entra na pauta por isso que eu fiquei muito contente quando fui convidado a participar aqui dessa audiência pública e ter conhecimento da comissão de meio ambiente desenvolvimento sustentável da câmara porque é uma oportunidade que a gente tem de ampliar e de seguir realmente no objetivo de também entender qual que são os impactos ambientais para todo o problema que nós estamos vivendo aqui porque tem impactos ambientais e esses impactos eles não foram dimensionados eles não são dimensionados eles não são discutidos então é muito importante é que entre na pauta também essa discussão dos impactos ambientais por essa oscilação muito severa que a gente tem visto no reservatório nessa última década mas ela vem desde os anos 2000 a gente sabe disso eu queria fazer não sei se é um encaminhamento deputado professor Cleito mas é em relação a necessidade nós temos estudos que visem o ordenamento territorial da nossa região porque nós temos por exemplo já está sendo elaborado um plano de desenvolvimento turístico para a região de Fornas eu participo do GT da Secult da Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais é assim uma equipe e uma comissão esse GT muito envolvido a Maria Elisa participa então a gente vê que é um pessoal muito comprometido e agora com o estabelecimento do tombamento do reservatório dessas cotas e a gente vai ter aí planos de desenvolvimento turístico nós temos também as discussões relacionadas a gestão das águas que é feita pelo Comitê de Bacia e que envolve outros organismos outros órgãos também e assim um dos grandes problemas que nós avaliamos e nós vemos eu falando agora como professor de gestão de recursos hídricos é a falta de integração técnica nós temos porque corre o risco de se conseguir a cota 762 e a cota 663 e o Comitê de Bacia puxar para um lado a ANA puxar para o outro a ONS puxar para o outro o desenvolvimento turístico ir para o outro lado as questões ambientais irem para o outro lado então é preciso se pensar na estrutura nessa nova estrutura que vai que nós vamos conseguir aí no futuro é que se tem um plano regional desenvolvimento sustentável preciso se fazer isso porque isso é algo que é feito em outros países inclusive para se gerenciar situações de extrema escassez como a gente vê a gente tem vários lugares do mundo eu conheço alguns que a escassez íclica faz parte da realidade e a região consegue se desenvolver economicamente socialmente que isso é muito importante mas também do ponto de vista ambiental então assim eu penso que precisa se avaliar a inclusão na pauta também de ter estudos técnicos de diagnósticos ambientais de diagnósticos relacionados ao desenvolvimento sustentável ordenamento territorial para que se possa pensar a nossa região como uma região como um todo porque a gente corre o risco de a longo prazo perder as conquistas que vão acontecer nos próximos anos e assim é uma sugestão uma contribuição que a gente queria dar do ponto de vista como universidade se propondo também a se envolver do ponto de vista técnico nessa discussão que é preciso ter um plano de desenvolvimento regional assim só a nível de exemplo algo que acontece por exemplo com as regiões metropolitanas você não pode pensar o núcleo principal de forma isolada e a região de Furnas a gente vai precisar de Peixoto a gente vai precisar pensar isso de forma integrada nas demandas dos municípios a gente tem a Lago que é muito envolvida a gente tem um comitê de bacia mas é realmente preciso ter estudos que vão integrar todas essas demandas e que possam ser a base não só para esse desenvolvimento regional mas para a tomada de decisão em relação à gestão das águas porque a gente vai ter a necessidade de se estabelecer balizas técnicas para o futuro então um dos caminhos é justamente não só através de legislação mas através de planos de desenvolvimento territorial algo semelhante ao zoneamento ecológico e econômico que a gente vê em alguns estados que já são já tem força de lei e eu penso que seria possível de se avaliar o desenvolvimento de estudos de ordenamento territorial na nossa região para que no futuro a gente possa ter realmente algo estruturado e de maneira que possa beneficiar toda a região todos os municípios lindeiros que tenham sejam influenciados direto ou indiretamente então queria agradecer pela oportunidade de estar possibilitando a gente estar dando essa contribuição aqui essa fala parabenizar a iniciativa que é algo histórico e assim eu fico muito grato de poder participar desse momento tá certo agradeço a oportunidade e assim como técnico e como universidade nós nos colocamos à disposição a Universidade Federal de Alfenas ela está aberta para auxiliar nessas discussões certo muito obrigado e continuamos juntos aí muito obrigado muito obrigado professor Cleveson suas considerações serão avaliadas aqui na comissão suas considerações pertinentes e nós iremos ver a forma de atender a esse pleito e quero dizer que vossa excelência está o senhor está convidado a participar de todas as reuniões dessa comissão de meio ambiente da Assembleia Legislativa eu passo a palavra agora a senhora Ketley Garcia Nascimento representando aqui o senhor Fernando Passalho de Ovelar secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico e logo após eu passo a palavra ao senhor João Evangelista com a palavra a senhora Ketley senhora passo a palavra agora ao senhor João Evangelista de Assis Chagas até restabelecer a conexão passa a palavra o senhor Diego Carneiro Ribeiro Bueno Martins Diogo Carneiro Ribeiro Bueno Martins representando aqui o diretor presidente da Semig Boa tarde pesados Diogo Carneiro aqui engenheiro de planejamento energético da Semig sem comentários o seu áudio está peço para poder reconectar o áudio aqui o Diogo o seu Diogo peço para restabelecer a conexão passo a palavra ao deputado Bartô presidente muito obrigado pela palavra só deixar aqui mais uma vez o compromisso desse deputado de estar apoiando a causa de estar acompanhando hoje foi um pouco complicado que eu tive que acompanhar duas reuniões ao mesmo tempo era essa daqui que estava acontecendo na ONS a respeito de outros reservatórios aqui de Minas mas que também entra no meio da discussão de como que está sendo operado as águas de Minas Gerais de como há interesses por trás e que fazem força para que nossas águas sejam levadas para outros estados e como isso prejudica nós mineiros reconheço aqui na pessoa da Maria Elisa e também na pessoa do Priminho a luta que está sendo feita no local a luta de todos que estão mobilizados e buscam aí realmente que se conserte esse grande erro esse grande prejuízo que tem causado a tantos municípios tantas pessoas e mais uma vez deixo claro que a gente não vai cansar de lutar por essa causa obrigado presidente Obrigado deputado Bartô eu passo a palavra agora para suas considerações finais ao nosso ilustre deputado Sábio Souza Cruz Obrigado presidente eu estou só acompanhando as considerações minhas só aquelas iniciais mesmo Obrigado Muito obrigado deputado Sábio Souza Cruz quero reiterar aqui todo o apoio que o presidente dessa casa tem dado a essa comissão principalmente nesse assunto que é de extrema importância e tem sido uma pauta muito defendida pelo nosso presidente deputado Agostinho Patrus então ressalto aqui esse apoio da presidência da comissão eu quero fazer a leitura agora dos requerimentos que serão apresentados na próxima na próxima reunião é primeiro requerimento assinado pelo deputado Noraldino Júnior deputado Antônio Carlos Arantes e também pelo deputado Bartô um requerimento solicitando que seja encaminhado da sede pedido de providência para elaborar estudo dos impactos socioeconômicos decorrentes das oscilações do nível e do depletionamento dos reservatórios de furnas e de mascarenhas de morais esse estudo juntamente com o estudo que tem sido solicitado para a SEMAD e aí também fará parte desse dupleito que o professor Clipson fez aqui para que nós possamos fazer um amplo debate e um estudo de toda a região quero antes de passar as considerações para a Ana quero fazer aqui agradecer a Furnas a presença nessa comissão desejar aqui que o senhor Clóvis possa nessa nova nessa nova gestão possa dar um tratamento diferenciado ao lago de Furnas tão esperado por todos nós o Diogo aqui nós tivemos aqui a informação que o Diogo voltou a conexão dele eu vou passar a palavra para as considerações finais o senhor Diogo Carneiro Martins representante da SEMIG boa tarde pessoal consegue me escutar agora? conseguimos pode falar bom eu agradeço aqui a participação o convite da participação da SEMIG a gente realmente tem acompanhado essa situação crítica não só no entorno do reservatório de Furnas mas também em outros grandes reservatórios no momento a gente participa de uma reunião com o NS e alguns representantes do poder público federal lá em Brasília mas agradeço a oportunidade de convidar a SEMIG participar aqui do do fórum da audiência pública e permanecendo disponíveis em caso de esclarecimento ou dúvidas que sejam necessárias e alguma resposta da SEMIG agradeço mais uma vez a participação obrigado Diogo passo a senhora Maria Elisa para suas considerações finais Obrigada novamente deputado Noraldino vou ser bem breve passar rapidamente um powerpoint porque não tão rápido são os pleitos porque nós lutamos está bem claro aqui a nossa disposição de lutar pelo desenvolvimento integrado dos lagos de Furnas e Peixoto tendo sempre em mente a sustentabilidade de todas as ações nossas algumas imagens agora bem degradantes vamos ter vamos passar esse pode passar rapidinho por favor pode passar esse também 34 municípios lindeiros e 7 de Peixoto mas o impacto na realidade é mais de 57 municípios no total que são impactados vamos lá nas fotos olha um antes e um depois lá de Furnas o próximo por favor o mar o de lama que nós falamos lama e lodo que se transformou olha a altura dessa ponte olha o o depletionamento das águas a que ponto chegou lama em alfenas mortandade de peixes de seres vivos e o impacto que isso traz para o homem que depende desses desses meios como um deputado falou também a diferença o trânsito de animais nas rodovias o que que ocorre esse daí é só para a gente ver isso é a oscilação constante dos níveis da represa de Furnas a profundidade do depletionamento em alguns anos como 2013 o professor falou 2001 2002 2013 2018 começa novamente né em 2013 14 em função da hidrovia Tietê Paraná que todos já falaram o investimento foi feito que não foi recuperado o a licitação para a contratação do derrocamento do Pedral em Nova Vainha andava a gente tem uma explicação muito pontual porque as cotas 762 e 663 a gente tem um movimento que nunca Furnas gastou mais do que 45% de sua capacidade portanto há reserva suficiente com 55% do lago acima da 762 da 762 até a 768 né e não abaixo como tem sido feito sistematicamente podemos passar para o próximo como se poderia recuperar Furnas e chegarmos a cota 768 isso nós falamos insistentemente em diversas reuniões né na sala da Ana a ligação e utilização das termoelétricas evitar o vertimento das usinas do sistema norte que também foi mencionado Belo Monte porque a gente precisa de otimizar a transmissão no sistema integrado nacional a conclusão da obra do canal Pereira Barreto para devolução de aproximadamente 12% do volume de Furnas aliás em Nova Havanhandava tá gente não é Pereira Barreto não desculpe e uma maior previsibilidade do ANS dos despachos para Furnas para evitar a perda de água pelas turbinas de prontidão que o nosso parceiro Anderson mostrou muito bem no vídeo do priminho uma maior fiscalização de Furnas com respeito aos usos descontrolados e perdas e campanhas para conscientização da população sobre o uso racional de energia isso tudo gente foi feito até antes da crise hídrica a gente vai adaptando eu tenho um dossiê e desse dossiê eu vou acrescentando os passos que nós vamos avançando na luta o próximo favor e aí nós temos os pleitos junto ao governo de Minas que a gente eu vou resumir em dois que a secretária Marília já falou com muita propriedade que se refere ao licenciamento né e o da usina dos empreendimentos da usina e o tombamento administrativo que foi recentemente aberto oficialmente pelo governador em capitólio em sexta-feira passada entretanto eu acrescentaria mais algum secretário Marília que seria ele fazer o acompanhamento através da AGE do apoio à Assembleia Legislativa para a defesa da emenda constitucional né contra a ação de inconstitucionalidade 6889 do governo federal esse é um ponto bastante importante e ainda enviar esforços e aí eu coloco também Assembleia Legislativa e o governo do estado no sentido de que o Ministério da Infraestrutura promova o derrocamento do pedral assim como o priminho já bem falou o derrocamento do pedral neste período em que ainda é possível infelizmente o prazo para a licitação se esgotou em agosto nada foi feito não há uma licitação em andamento há ainda um projeto a ser desenhado e realmente esse requerimento vai ser de fundamental importância para todos nós deputado Noraldino para a gente chamar a realidade o departamento hidroviário também além do infraestrutura logística o departamento hidroviário do estado de São Paulo se possível os pleitos junto ao governo federal são os dois né que a gente já já sabe esse do derrocamento e o esse é muito importante que se apresente o governo federal que deve apresentar deve uma satisfação ao governo de Minas aos mineiros a esta casa quanto a um planejamento de curto médio e longo prazo para o reflexionamento dos lagos para o reenchimento para que a gente possa atingir uma cota mínima em determinado tempo eu não estou falando que isso é amanhã mas eles precisam colocar um prazo que seja daqui a quatro, cinco anos dez anos Minas precisa de um plano de recuperação desses lagos para que se possa dar andamento ao planejamento de desenvolvimento integrado que o professor Clibson também falou bom o da assembleia e esse papel que já vem desempenhando agora a gente também conta com o apoio da comissão de meio ambiente do deputado Noraldino vamos seguir firmes lutando pela pela questão do do repressionamento do licenciamento do tombamento de todos os nossos pleitos gostaria muito de agradecer essa oportunidade e colocar à disposição para o que se fizer necessário muito obrigado boa noite obrigado Maria Elisa pela pela sua participação eu só tenho uma informação a mais posso pode 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 falar eu estou vendo que está surtindo muito efeito o requerimento já vai sair em relação aos estudos técnicos e assim como eu acompanhei dentro do grupo da Secult Semade sede essa solicitação foi feita e a sede fez uma nota técnica dos impactos socioeconômicos no setor né dos lados de Furnos Peixoto a fundação João Pinheiro procedeu também algumas informações e esse documento está nas mãos da secretária de planejamento Luisa então para a gente começar mais rápido vamos dizer assim acho que seria a gente pedir tomar conhecimento do que foi definido o que foi feito em termos do estudo muito obrigada muito obrigado Maria Luisa Maria Elisa nós vamos fazer a solicitação dessas informações eu passo a palavra para as suas considerações finais o senhor Sidney Bispo representando aqui Furnas apesar do presidente demais deputados e autoridades convidados agradecer a oportunidade para que Furno se posicionasse e colocar à disposição não só a minha pessoa também do presidente Clóvis fiz um contato com ele enquanto nós estamos aqui na audiência ele tem toda a disponibilidade só solicitou que nós possamos dentro de um prazo mínimo de 48 horas para ajustes de agenda que ele possa ter também disponível e solicitarei então o encaminhamento dos requerimentos feitos para que nós possamos atender o mais pronto possível mais uma vez obrigado muito obrigado Sidney leva aí os nossos desejos de boa gestão para o senhor Clóvis um grande desafio com a palavra a secretária de Estado de Meio Ambiente para as suas considerações finais senhora Marília Carvalho de Mello Muito obrigada deputado Noraldino acho que ficou muito claro a necessidade de avançarmos com alguns acordos especialmente no âmbito judicial o Ministério Público pode e deve ser um parceiro muito importante nesse processo nós temos até uma agenda marcada na sexta-feira com eles para alinhamento em relação aos próximos passos seja no licenciamento ambiental seja também na avaliação de cumprimento não só do tombamento aqui estabelecido na Assembleia Legislativa mas também do ato executivo do governador Romeu Zima que deu legitimidade jurídica conforme a orientação da Advocacia Geral do Estado além disso estamos trabalhando como eu mencionei constantemente com a Advocacia Geral do Estado para que a gente possa ter êxito e retomar o processo de licenciamento de Furnas que de fato é um instrumento importante para várias as questões postas aqui hoje colocar a deputada do governo de Minas e a Secretaria de Meio Ambiente à inteira disposição dessa Comissão de Meio Ambiente para debates futuros muito obrigada muito obrigado secretária Marília eu passo a palavra agora ao senhor Rodrigo Brasil para suas considerações sinais o áudio está aí obrigado senhor presidente de minha parte também agradecer o convite oportunidade do Ministério Público integrar esse debate qualificado e me colocar à disposição e também o Ministério Público para continuarmos avançando nessa pauta que é absolutamente significativa e importante para toda a região sexta-feira estaremos com a secretária Marília espero que seja já um primeiro passo nesse caminho boa tarde muito obrigado eu passo a palavra agora Luiz Adriano para suas considerações finais logo após o senhor Rafael para que nós possamos encerrar essa reunião minhas considerações considerações finais é só agradecer a essa comissão do meio ambiente presidida pela sua pessoa Noraldino Júnior que fez e mostrou a qualidade do meio ambiente e que pode ser corrigida com o apoio da nossa secretária Marília aqui e do Estado mostrando essa força cada vez mais do Estado de Minas Gerais e defendendo sim essa parte da nossa soberania que é o que toda a população dos lindeiros e toda a população de Minas Gerais vem gritando muito obrigado a todos pela presença e uma nota de repúdio aos que não compareceram mas teremos aí várias outras etapas que serão cumpridas e vejo nessa coordenação da sua pessoa que vai ser bem feita muito obrigado a todos pela presença muito obrigado Noraldino Júnior muito obrigado vereador priminho pela sua participação vereador que viajou nós conversávamos ontem à noite e ele viajou mais de seis horas para estar aqui bem lembrado pela Maria Elisa então fica aqui os nossos agradecimentos e nosso reconhecimento ao senhor Rafael tem a palavra para sua consideração final obrigado deputado na verdade gostaria de agradecer o seu convite ratificar o entendimento que coloquei anteriormente sobre a complexidade de um processo de tombamento e garantir que ele vai ser feito de uma forma colaborativa e participativa em uma construção que envolva todos os atores prezando justamente pelo desenvolvimento da região do Lago de Furnas e Peixoto como me coloco à disposição assim como coloco à disposição o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico Cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos boa noite a todos e aí a presidência a presidência de um governo